Senhoras e senhores, estamos ao vivo. Acabou a instante Fluminense 1, 2, 3. São Paulo 1, fora o baile no segundo tempo. São Paulo foi amassado. Poderia ter tomado um 5 no segundo tempo. Perdeu de 3 a 1. São Paulo saiu virando, saiu ganhando o jogo. 1 a 0. Vai para o intervalo. Primeiro lance do segundo tempo, gol do Fluminense. Segundo lance do segundo tempo, gol do Fluminense. Terceiro lance do segundo tempo, gol do Fluminense. E aí acabou o jogo com a partida excepcional do Ganso, mais uma vez. A galera está falando que eu vou passar pano para o Pardal. Não vou não. Hoje eu vou silenciar e ouvir vocês. Só que não vale falar atrás do Galhardo, que o Galhardo não vem. Vamos lembrar que o São Paulo não consegue pagar nem o troco que ele deve para os jogadores aí. Então não tem Galhardo. Vai ter que ser outros caras aí, esses aí que estão por aí. Qualquer... O Cudê também não tem. Tem que ser outro cara, se vocês não querem o Sene. Fala em técnicos possíveis. Não adianta falar o Guardiola, que esse não vai dar. E é isso. O São Paulo tomou uma cacetada do Sene. Pô, é um deleite para os dinizistas que acham que o trabalho do Diniz no São Paulo foi bom e que querem ele de volta, né? Claro que não levando em conta os 5x1 que tomou do Internacional, os 50 pontos que tinha na frente e perdeu o campeonato. Enfim, ter maltratado lá o Tietê, tudo isso nessa hora também não está no jogo. O fato é que o São Paulo foi amassado no segundo tempo e agora acho que a classificação para a Libertadores... A torcida já desistiu, né? A diretoria idem, nem para baixar o preço do ingresso na volta. Está difícil para o São Paulo, um jogo muito ruim. E eu, que sempre defendo o Sene, acho que ele é indefensável mesmo. Vocês soltem a voz. Arnaldo, gostou, adorou, deu para o gasto, foi um lixo ou não gostou? É, Tirão, não dá para, com esse cenário de descrição, de levar 3 gols em 13 minutos, ser uma coisa normal, né? Então, foi um lixo para o São Paulo. O São Paulo que, digamos, humilhou o seu torcedor em duas decisões, contra o Palmeiras pelo Paulista e contra o Del Valle pela Sul-Americana, está querendo, está conseguindo a proeza de humilhar o seu torcedor pela terceira vez no mesmo ano, né? Nessa reta final de brasileiro, deixando escapar essa vaga na Libertadores. É um time que termina a temporada com mais problemas do que tinha começado, né? Com ainda dívida com os jogadores, com muitos jogadores machucados. Enquanto o time, muito frágil, né? Emocionalmente, muito frágil emocionalmente. Em termos defensivos, também, demais, né? Um time que se defende muito mal, muito mal. O Rogério tem a sua responsabilidade, não acho que seja só ele na partida de hoje, mas essa questão do sair na frente e depois tomar a virada ao empate, que aconteceu pela nona vez, já estamos listando essa lista de coisas, que é uma característica do time, né? E aí ele vai encerrando o ano com um trabalho muito questionável. É o que você falou. Para mim, o que mais me impressionou, além do massacre do Fluminense naqueles 15 minutos, e o Senna segue, sem vencer o Diniz, segue tomando escovadas do Diniz em todos os times possíveis, o que mais me chamou a atenção, de fato, foi o que você falou da reação dos torcedores no Twitter, no chat, nas mensagens, no WhatsApp, jogando a toalha. Ninguém aguenta mais. O fato é esse, o torcedor do São Paulo não aguenta mais esse time treinado pelo Rogério. Virou isso. Então, um ou outro jogador se salvou nessa questão, nessa partida, nesse vareio, e é impressionante como um time consegue quase sempre fazer o mais difícil no futebol, que é abrir o placar e como ele consegue tão fragilmente ceder empate e virada como esse São Paulo do Rogério Senna. Muito bem, a galera já está mandando suas mensagens aí, eu vou ler as sugestões de treinadores que a galera está falando, porque, na verdade, como eu disse, pelo menos aqui no chat, ninguém quer mais o Senna. Luiz Guilherme Baio, Rogério Senna é freguês do início, qual a razão para renovar com o Rafinha? Aponta em uma. O Rafinha foi expulso também, mais um desfalque, só pode ter 12 desfalques, tem mais um para o próximo jogo, que é contra o Internacional em casa, que a diretoria fez o favor de manter o mesmo valor, para ter, sei lá, umas 5 mil pessoas no máximo. Marlon. Só um detalhe sobre essa observação, é muito importante, depois dos 3x1, a partir da metade do segundo tempo, o Rogério começou a tirar os seus jogadores pendurados, como o Caleri, que estava nervoso, e era a possibilidade de tomar o terceiro ali, vai o Rafinha e toma dois cartões amarelos nos acréscimos. Então o Rafinha tinha sido expulso contra o Palmeiras também na final do Paulista. Capitão do time, a imagem desse time completamente descontrolado mentalmente, o São Paulo. O Marlon fala aqui, Rogério precisa ser estudado, zagueiro construtor quando deveria ser destruidor, volante que não marca e nem finaliza, meia que não arma, só ocupa espaço e faz o trabalho sujo. Goleiro que joga com os pés, mas não com as mãos. Olha, Felipe Alves hoje, você pode reclamar, não pode reclamar muito dele, fez algumas boas defesas, viu? Mas a observação dele é boa, né? É o... A gente já falou sobre isso, é sempre o contrário. O goleiro tem que construir, o zagueiro também, o meia tem que defender, de fato é uma questão quase de divã mesmo. Rafael Oliveira, CNPet do Diniz, ASMR Gameplay. Meus caros, o São Paulo virou um clube amador, devendo salários com jogadores no máximo medíocos, com salários supervalorizados, a culpa não é só do técnico. Eu também acho isso. Mas hoje, como a galera acha que eu passo pano, eu vou deixar a galera soltar a voz aqui, né? São Paulo lembrando, ontem foi anunciado que o São Paulo vai pagar mais um troco pra um ou outro lá que tá devendo, mas o negócio que o Belmonte falou aqui, aqui, no nosso canal, que ia pagar em maio, nós chegamos em dezembro, novembro, e não pagou ainda o que deve pros jogadores, né? Aí, realmente, o buraco é um pouquinho mais embaixo, né? Então, não adianta falar em Galhardo, que o Galhardo, se ele souber que os caras não recebem há um ano, eles não vêm e não vêm pra cá. É, na verdade, assim, nós estamos encerrando uma temporada em que a direção, completamente, no futebol, completamente reprovada com essa questão de atraso. Aliás, me chamou a atenção a entrevista do Alexandre Pato, no Bola da Vez, dizendo que emprestou o dinheiro dele para alguns jogadores, quando o time tava atrasando salário, já na época, lá atrás, né? Do Fernando Diniz, do Pássaro, do Leco, e lembra que o Pato pediu pra sair e não recebeu, abriu mão. Então, assim, o São Paulo virou um time caloteiro há anos. E era uma das poucas marcas. Tem lá, eu nunca fui rebaixado e não ser caloteiro. Virou um time caloteiro. O São Paulo deve coisas pra jogadores, pra alguns que estão lá ainda há quatro anos, em duas gestões diferentes. Então, essa diretoria tá completamente reprovada. O treinador também faz um trabalho ruim. E vários jogadores também, né? O São Paulo termina o ano de uma forma, acho pouco provável, que venha a oitava vaga, não depende mais dele. E vai iniciar uma temporada sem a menor perspectiva, sem alento algum. Incrível. E aí, conhecendo o futebol, Tironi, como não tem dia pra contratar jogador bom, a direção vai ter que buscar um fato novo. Eu tenho sentido essa tendência perto desse desfecho. Tem duas partidas ainda, Inter e Goiás, mas eu acho que se não for pra Libertadores, e agora é pouco provável, as coisas vão mudar naquele jeito populista que o diretor costuma fazer, que o presidente começa a fazer. Que é como? Trocando treinador, enfim, essas coisas, né? Trocando diretor... Ué, mas é o que a galera quer. A galera acha que se tirar o Senna, o São Paulo vai virar o Real Madrid. Eu não acho. Não, não é virar o Real Madrid, né? Mas acho que o trabalho do Senna, hoje a gente consegue dizer, e acho que a comparação com o Diniz, ela é quase inevitável, né? Que pegou o Fluminense no meio da temporada, e o Fluminense hoje joga dez vezes mais que o São Paulo. Bom, quando o Diniz estava no São Paulo, o cara quase foi linchado na rua, né? Depois do que fez. Sim, mas não estou falando... Pergunta lá, depois do 5x1 do Internacional, se alguém que, algum São Paulino, vivo ou morto, queria o Diniz. Não estou dizendo o Diniz no São Paulo, estou dizendo que o trabalho do Diniz no Fluminense em 2022 é muito melhor que o do Senna no São Paulo em 2022, né? O Arthur Gomes fala que a desonestidade do Tironi para defender o Senna é nojenta. Arthur, qual é a desonestidade? E qual é a minha defesa? Eu acabei de falar... Eu não estou defendendo o Senna. Ele está fazendo críticas e só está apontando para quem não entendeu. Só estou ponderando que vocês acham que vai chegar aqui o Guardiola e não vai chegar. Estou ponderando que o São Paulo, além de ser um time de merda, deve para todo mundo. Não paga os jogadores. Estou falando de todas essas coisas. Não é só isso. Então, pega leve aí. Wesley, agora é aguentar mais uma coletiva do Senna e saco cheio. Ele tem que sair. Está contaminando o elenco, que já é uma porcaria. Rafael Viana. Saiu o Patrick, entrou o Galopo, acabou com o time. Galopo péssimo. Marca longe, erro fácil. Que diferença de pressão, de vontade e de preparo físico? Bom, o Galopo é uma outra questão. Todo mundo fala, não, o Galopo tem que jogar. O Galopo tem que jogar. O cara tem que jogar. Tem que jogar mais. Jogou meio tempo e foi isso aí. E o São Paulo pagou 30 milhas nesse cara aí. E não tem negócio de Bitcoin não, hein? Foi o São Paulo que pagou. Não jogou nada. Nossa Senhora. Eu acho que não foi apenas a saída do Patrick entrar no Galopo. O São Paulo, o Diniz mexeu muito bem com o jogador rápido. O Matheus. Mas era bem previsível que entraria o segundo atacante pelo lado. O Fluminense jogou só com dois na frente no primeiro tempo. O Arias e o Cano. Facilitando um pouco para o São Paulo. E mesmo assim o São Paulo conseguiu a vantagem. Se não fosse o Felipe Alves, teria tomado o empate. Era bem provável que entrasse o Matheus Martins. Não sei se era provável que ele tirasse também o Nino Zagreiro. Mas o Matheus Martins ia entrar. Ele de um lado e o Arias do outro. Ou os dois do mesmo lado. Porque o Diniz faz isso. E o São Paulo não se preparou para isso. O Matheus Martins, em três jogadas, abriu a defesa. Como você falou. Primeira bola, gol. Rebatida do Felipe. Segunda bola, gol. Terceira bola, gol. Acabou o jogo. O Matheus Pesotti fala que eu vou me agarrar no capô do carro do Senni. Essa é boa. Carlos Rossati. Me perdoem, não dá. Três gols em 14 minutos. Para o EQP. Não existe. Combater no primeiro tempo e dar no segundo tempo. É. Tomou dois gols e acabou o jogo. Vegan Johnny. Que dor de corno, hein? Engole o Diniz aí, dupla. Bom, é a galera aqui que está falando. Eu não. Eu não. Para mim, eu acho o Diniz um técnico que faz o que faz. Chega no final de 300 trabalhos, ele entrega. Esse aqui, esse ano aqui vai ficar, sei lá. Pode ser vice-campeão. Mas vamos combinar, hein? No jogo do ano do Fluminense, tomar ensaboada no Corinthians. Eu acho que essa é a questão da carreira do Diniz. Num momento decisivo. Você repara que ele faz bons campeonatos brasileiros, normalmente. Né? Nos pontos corredores. Num momento decisivo, na hora de decidir... É. Tem essa questão. O jogo que era para ganhar, tomou uma ensaboada no Corinthians. Exatamente. É isso. Tiago Vilela. O time do São Paulo é mal treinado e mal gerido. Não marca, não cria, é lento, toca mal e vulnerável. O Senna contratou muito mal e não evoluiu o time. Vergonha. Já teve o tempo necessário. Fora a Senna. Vou insistir. Eu quero nomes. Quero nomes na minha mesa para a gente debater. Já que o Senna não serve. Não serve. O Bruno fala... Segundo jogo que o Rogério faz substituição e o time deixa escapar a vitória. O Rogério Senna não se ajuda. Fala, Arnaldo. Não, gente. Esse aí não é o segundo. É o nono. Mas é o nono no campeonato. Mas não... De fato, a questão é assim... Esses nomes melhores de técnico no mercado, galhado com Deus... São Paulo não tem condição financeira para pagar esses caras. É claro que não, gente. São Paulo não consegue pagar os caras. Está devendo 10 milhões e não consegue pagar. O Crespo topou... Os caras não percebem essas coisas. O Crespo topou o projeto São Paulo com um salário bem modesto para treinador que ele repartia com a comissão técnica inteira. Não pense que, por serem argentinos, eles não estão na mesma condição. O galhado e o Cudê. O Cudê estava trabalhando na Espanha, em euro. Não estava trabalhando mais na Argentina, que tem seus graves problemas financeiros. Então, imaginar um técnico desse aí, galhado e o Cudê, esquece. Não tem a menor condição. O Daniel fala o Carilli. Olha, tinha uma galera que ia gostar do Carilão no Comandos de São Paulo. Ué, por quê? Ah, fez trabalho ruim, né? Não fez trabalho bom fora... Não, não é. O Dair Helman tomou cinco gols do... É, pois é. É mais fácil, né? Quando o cara não está dirigindo o time, o cara se transforma num gênio rápido. Como o Dair Helman, por exemplo, que é muito pedido pela galera. Eu, sinceramente, cara, os caras falam sobre o Diniz, que ele é um exagero. As críticas, tanto as críticas quanto o elogio. O Dair Helman, pra mim, é uma incógnita. O amor que as pessoas têm por esse treinador. Eu, sinceramente... Vou e voda. É que ele fez dois bons trabalhos. É, cara, o Rogério fez dois bons trabalhos também. Sim, mas o trabalho do Rogério é ruim. A questão é se vale a pena mantê-lo com todo o combo ou vale a pena trocar, né? Vou e voda. É, cara, é aquela história que eu falo, né? Dirigir o Fortaleza, que pode ficar um turno inteiro em último lugar, é uma coisa. Dirigir o São Paulo é outra. E estão falando do BKC. Vocês gostam de cara que não inventa. Não é o caso do BKC. Pode ficar tranquilo. Aí é saídinha de Nis. Aí é futebol. É isso. É isso mesmo. Vamos lá. The Main Channel. O Ganso não serve para o São Paulo. Quer dizer, para o Rogério. Tiveram a chance de ter o Cano, mas não quis. No fim das contas. São Paulo, cemitério de jogadores. Nossa, o jogo de hoje é praquilo, pra ressuscitar, né? Agora o Ganso, tem gente pedindo ele pra lá na Copa do Mundo. O Ganso. O São Paulo deixou também ele jogar muito fácil, né? Eu me surpreendi, Tironi, porque eu achei que o São Paulo não ia pra linha de três zagueiros com o Reinaldo na ala, né? Porque o Fluminense joga muito pelo meio, né? Então, na verdade, o que acontecia? O Pablo Maia não... Por que o Pablo Maia não marcou melhor o Ganso? Porque o Pablo Maia tinha que marcar uns três. O Igor Gomes e o Zidane. O São Paulo tinha dois jogadores no meio de campo contra cinco do Fluminense. Mesmo assim, o São Paulo conseguiu incomodar o Fluminense. É verdade, no primeiro tempo. Os dois se incomodaram, né? Teve troca, né? Aí, no segundo tempo, quando entra um jogador mais rápido pra jogar nas costas do volante de São Paulo, aí acabou. Aí foi... Foi nem passar uma faca naquelas manteigas derretidas, sabe? O Flávio Andrade fala, para um time trivial precisamos de treinadores triviais, como o Mancini, por exemplo. Mancini e Voivoda são agora favoritos a tomar a vaga do Semi. Isso. Mancini, gente. É sério mesmo? Não, não acho. Não acho. Mancini é o cara que pode resolver. Ó, vamos fazer o seguinte. Primeiro, se inscrevam no canal, viu? Se inscrevam no canal para vocês poderem discordar de mim e me xingarem aqui com tranquilidade, com inscrições. Se inscrevam no canal e nos deem likes. Temos uma meta de chegar em 240 mil seguidores até o fim do ano, mas precisamos de vocês. E, segundo, vamos fazer nossa primeira rodada de palpites aqui. O Arnaldo já está de olho aí na coletiva do Sene, que, meu Deus do céu, ele deve entrar. Vai por áudio hoje. Tem um resultado também, o outro jogo que teve nessas quatro e meia, o Santos com baita pulo lá na Arena Barueri, mais de 18 mil pessoas, conseguiu empatar com o Havaí em casa. Empatou com o Havaí. Fora, sei lá, quem tem o técnico do Santos. Não, o Santos não tem técnico, é um interino, é o Orlando Ribeiro. Não dá nem para tirar o cara, hein? Não. Vamos lá, o Rafinha ilustra aqui a nossa moldura, ele que foi expulso de campo hoje e atrapalha um pouquinho mais as poucas chances que o São Paulo tem, porque ele não vai poder jogar o próximo jogo. O São Paulo tinha 12 desfalques, passa a ter 13. 13. Corinthians e Ceará. Agora à noite, né? 2 a 0 para o Corinthians. Também acho. 2 a 0 para o Corinthians, também é o palpite aqui. E no Sportsbet.io a vitória do Corinthians paga 1,92. O empate paga 3,32. A vitória do Ceará paga 4,46. Deu seu palpite aí no Sportsbet.io. Internacional e Atlético Paranaense. Também agora à noite, daqui a pouco, 1 a 0 para o Inter. 1 a 1 para mim, Inter e Atlético Paranaense. Que aí o Furacão já vai para Libertadores tranquilamente. Aqui no Sportsbet.io, a vitória do Inter paga 1,94. O empate paga 3,51. E a vitória do Furacão paga 3,96. Olha, eu acho que a diretoria do São Paulo, qualquer um lá, Belmonte, Casares, quem quer que seja, tem que chegar e dizer se o Rogério vai ficar. Se é para ficar, tem que falar hoje, ó, perdemos, mas ele vai ficar. Não adianta ficar nesse vai ou não vai. E o Rogério também. Tem que dizer. Não pode ficar nesse, ah, depende, a Libertadores, resolve aí, meu. Fica ou não fica. Não vai ter isso não, você vai ver, vai esperar até o jogo com o Goiás. Não dá para esperar nada na diretoria atual. Até o último jogo com o Goiás. Pode ficar tranquilo, não vai ter definição nenhuma até lá. Samuel Murad. Arnaldo, você acha que com melhoras do elenco o Senna consegue fazer esse time jogar em 2023? E Daronco, a arbitragem mais caseira que tempero de vó. Mande um beijo para minha esposa, a Daniele. Não, você não acha, né? O que você acha? O Daronco é aquele árbitro que não vai expulsar ninguém, a não ser que seja o Rafinha que vai buscar a expulsão no final do jogo. Eu não achei a arbitragem do Daronco ruim, não. Também não. A questão é não ter a mínima, mínima convicção que o Senna pode fazer melhor com melhores jogadores, porque eu acho que ele aproveitou muito mal o elenco desse ano. Essa é a minha conclusão, faltando dois jogos para o final da temporada. São Paulo tem, hoje entraram aqueles jogadores, alguns contratados, tiveram pouquíssimos minutos para começar, pouquíssimos jogos começados e tudo mais. Todo mundo mal, né? Todo mundo fora de ritmo. André Anderson, Bustos, Marcos Guilherme. No final das contas, o elenco aproveitado do São Paulo, o São Paulo esteve lá. É aquilo. Nada mais simbólico de que quando perde o Nestor, suspenso, vai jogar o Gomes. E assim vai, né? Pablo, Gomes, Nestor. Essa Léo na zaga, sempre. O Léo representa um pouco essa fragilidade defensiva. Ele é um jogador que ele... Ah, na construção, ótimo, beleza. Só que quando o time é pressionado, ele não consegue desarmar uma bola, né? Então, assim, ele é um zagueiro. Ele joga como zagueiro. Então, é uma situação... Aliás, para os dinisistas, essa foi uma invenção do Fernando Diniz. Foi ele que inventou que o Léo é zagueiro. Foi. E o Rogério Ceni acatou e usa ele como zagueiro titular até hoje. Viu, pessoal? Foi o Diniz que inventou ele de zagueiro, viu? Ele é lateral. O Léo também jogou como zagueiro com o Crespo. Ele jogou com os três treinadores. A questão é que com o Crespo tinha uma marcação mais forte à frente dos três zagueiros. Além dos três zagueiros. Então, a bola chegava mais mastigada, né? Tinha Luan, Lisieiro de vez em quando. Era mais consistente defensivamente o time. Mas o Léo foi titular desde a época do Diniz, você tem razão. É isso aí. Então, portanto, vocês que querem a volta do Diniz, foi ele que inventou o Léo aí de zagueiro. Vinícius Nascimento, um técnico mais feijão com arroz não seria melhor? Não tem um nome aqui. Mas será que ninguém disponível conseguiria fazer um trabalho melhor? Não sei. O que é um técnico feijão com arroz? É o Joel Santana? Quem que é? Não, eu acho que o técnico feijão... O Dorival Júnior não é um técnico feijão com arroz. É o que eles estão falando. Já foi treinador do São Paulo. Já foi treinador do São Paulo. Eu acho que nem foi mal como treinador do São Paulo. Foi razoável como treinador do São Paulo. Mas a questão é assim, o São Paulo se colocou nessa situação porque o São Paulo rifou um técnico que ele tinha encontrado e tinha conquistado um título sem que precisasse ainda. Ele não tinha queimado todos os cartuchos. Porque é difícil ter treinador bom mesmo. É isso mesmo. Essa é a questão. A discussão aqui não é sobre o trabalho do Senna, se é bom ou ruim. É ruim, ponto. A questão é, tem opção melhor? Isso que eu estou perguntando o Corinthians em relação ao Vitor Pereira, né? O Santos não consegue contratar treinador. Um monte de gente já nessa, né? Então... Esse é o meu ponto normalmente quando eu falo, não, tem que trocar, traz outro. Cara, eu não sei quem tem. E não adianta agora. Agora não vai ter um rewind na fita e o Crespo vai aparecer amanhã e vai ser campeão paulista de novo. O cara já está lá na Arábia, sei lá onde. Já foi. A ficha já está jogada. E eu não acho que é tão simples assim, simplesmente trocar o treinador e o São Paulo passar a jogar a bola. Não acho, não acho. Realmente não acho. E acho que tem jogador ruim à beça. A gente fala, não, porque o elenco e tal. Cara, Danguso, São Paulo não tem uma jogada, acho os gols, a defesa é uma peneira, não temos contra-ataque. Felipe Alves não pode espalmar para o meio da área. O que salva nesse time? O que salva nesse time, Arnaldo? É, pouca coisa. Eu acho que a dupla de ataque faz uma boa temporada, mesmo com essa situação, os caras conseguem fazer gols, os dois, né? Mesmo com essa bagunça que virou o time. E eu acho que a atuação do Ferrares nos dois últimos jogos, começando jogando os dois últimos jogos, ela mostra um pouco da minha impressão sobre o que aconteceu nessa temporada. É aí que está. Não são todos jogadores ruins do São Paulo. Isso é base. Dá para ver. Agora, se o cara não tem dois jogos seguidos como titular e chegou contratado, ele não vai conseguir mostrar alguma coisa. Por exemplo, acho que o Ferrares é um bom... Desde que pegou na bola pela primeira vez, dá para perceber que ele é um bom jogador. Mas a gente já está sedimentado, né? Está jogando e vai continuar jogando, que parece. Está jogando nos últimos quatro jogos do campeonato, né, Tiruinho? Faltam quatro jogos. Ele começou a jogar, faltam quatro partidas para acabar o campeonato, porque todo mundo está fora, né, Diego Costa, Arboleda, Miranda, blá, 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 blá. Então, assim, eu acho que o trio lá, Patrick, Luciano e Caleri, ele foi colocado como titular na partida do jogo contra o Bragantino no segundo turno. Isso talvez seriam os três jogadores mais perigosos do time, né? Demorou alguma coisa. Não é todo mundo ruim. Eu acho que o Rogério insistiu com algumas coisas em termos de sistemas muito vulneráveis. Voltou um pouco atrás. Aí na Sul-Americana caiu no mesmo erro. Era tipicamente o time final do Paulista na Sul-Americana. E agora, nessa reta final, tem um tag. E aí a questão, acho que o grande problema do time durante esse Campeonato Brasileiro tem ficado evidente nas últimas partidas que é aquela coisa. O time não consegue sustentar o resultado. Ele não consegue sustentar o resultado. Ele consegue o mais difícil. Abrir o marcador. E não consegue sustentar o resultado, porque ele se defende muito mal. Kaique e Felipe, Ganso não presta para o São Paulo. Quem presta é o Nestor, o Igor Gomes, o Tales. O Ganso saiu para a França, gente. Ele não foi chutado do São Paulo e o Fluminense contratou. Ele foi jogar na França, quando saiu. E foi em 2014, gente. O esquema do Diniz, em função do Ganso, recuperou completamente o Ganso. É verdade. Mas assim, ele faz a melhor temporada dele desde 2014. Digamos que ele tenha ficado... Não que ele tenha feito só anos ruins, mas anos bons mesmo. 2014, ou seja, estamos falando de oito anos, de temporadas irregulares também. Galera aqui perguntando do Nicão. O Nicão está, como sempre esteve nessa temporada, machucado. O Nicão, acho que ele ficou o quê? Ele ficou uns três dias não machucado nos 365 dias do ano. Pablo Coelho. Amigos, estamos cansados de um time que não sabe defender. Assistir o São Paulo é uma desgraça. Você sabe que vai tomar pelo menos um gol. Chega. Isso é claro. Isso sempre esteve. A hora que fez um a zero, eu nem comemorei. Só falei, bom, daqui a pouco vamos ver qual é o tempo aqui. Vai empatar. Perdeu. Sérgio Ricardo Ferreira. Não é técnico. Esse bando de jogador ruim tem que cobrar a diretoria. Se for para a Libertadores, vai passar vergonha. Então, melhor não ir. Qualquer time brasileiro para pegar. Que pegar, vai tomar pau. É. Só que é duríssimo, meu caro Sérgio. É encarar todos os seus rivais na Libertadores. E o São Paulo jogando com o... Sei lá quem que vai jogar a Sul-Americana. De novo. De novo. Você acha que a torcida vai ter algum saco de encarar a Sul-Americana de novo? Exato. Sinceramente. Se o São Paulo terminar em nono lugar, décimo, sei lá. Imagina o que vai ser o ano que vem do São Paulo. Imagina o que vai ser. Você acha que esse negócio de 30 mil torcedor todo jogo vai ter? Esquece. Esquece. Vai voltar o São Paulo dos anos 80 ali. Que ela... Cinco mil pessoas no Morumbi. É isso aí. Robson Cur. Tironi, qualquer técnico que faça o básico já será melhor. Olha o Dorival. Você vai dizer que ele tem elenco. Mas outros técnicos, inventores também... Também não deu certo lá. Abraço. Lembrei que o aqui, Robson, que o Dorival já foi técnico de São Paulo, inclusive. Franco Bezerra. Desceu o quadrado. Na roda, só quem entra é o São Paulo. Em uma diretoria de estrume, a erva daninha do Rogério prospera. Cacero Pico, será que só eu acho que o Senna está sabotando o time para não se classificar na Libertadores e ainda ser demitido? Tipo assim, perder de propósito? O que você acha? Acho que ele não teria tanta astúcia. Não acho. E assim, também, de novo, acho que a marca, tanto da qualidade quanto dos defeitos do trabalho do Rogério, estiveram nessa partida do Maracanã. O fato do time ter conseguido entrar e competir de uma forma organizada no primeiro tempo e se destruir facilmente numa fagulha completa na segunda etapa. São raríssimos os jogos em que o São Paulo consegue um segundo tempo competitivo, manter o ritmo, manter o nível, manter o resultado. Não, nenhum jogo. Praticamente nenhum jogo. Nenhum. É a desgraça desse time, é isso. Mais uma rodada de palpites aqui. O nosso primeiro já furou, viu, Arnaldo? Já está 2x1 para o Ceará. Ó, está vendo? Mas vamos para a Premier League, Chelsea e Arsenal. Uau, que jogo, hein? Como 2x1 para o Ceará, o jogo não começou ainda. Está passando um jogo passado aqui, verdade. É, meu filho. Vai jogar 8h30 da noite, viu? Calma, zoom, garoto. Zoom, garotinho. Zoom. Está rolando de Bragantino em América, está 0x0. Fala. Zoom, garoto. Zoom. Chelsea e Arsenal. 1x1. Vou apostar no Arsenal, hein? 0x1. Loucura. Pagando 2,61 a vitória do Arsenal aqui. O empate paga 3,42 a vitória do Chelsea. 2,65 no sportsbet.io. Dê aí o seu palpite. Tottenham e Liverpool. Rapaz, só clássico, hein? É. Rodada potente. 2x2. Eu estou polêmico. Vai ser Tottenham 1x0 para mim. A vitória do Tottenham aqui está pagando... É... Peraí, deixa eu ver. 3,32. Vou me dar bem. O empate paga 3,61 no sportsbet.io. A vitória do Liverpool, 2,10. A gente falava outro dia que o São Paulo não tinha sido amassado por nenhum time. Pronto. Já não tem mais essa... Nem essa defesa existe mais, né, Arnaldo? Foi... Aliás, guardando as proporções, no mesmo Maracanã, com o mesmo resultado... E na mesma circunstância, né? Toma 200 gols em 5 minutos. É, contra o Flamengo, o São Paulo não tinha saído na frente, né? O Flamengo saiu na frente, o Caleri empatou e no segundo tempo... Depois tomou o segundo gol, acabou. E também foi um varei. Foi 3x1. Isso mesmo. Na parte final do jogo. Essa aí... Essa teve requintes, né? Em 13 minutos, 3 gols. Olha essa aí... Vou te falar, hein? O Silvano Burato fala que o técnico do Bragantino é uma boa opção, Arnaldo. Não, Barbieri não, cara. Aliás, o trabalho dele no Bragantino é o pior desde que ele chegou. O pior ano desde que ele chegou. Paulo Pesolano, técnico do Cruzeiro. Não vai sair do Cruzeiro, né? Vamos combinar. Ainda mais que o Ronaldão lá, o patrão, esquece. Ele é bom técnico. Bom técnico mesmo. Sebastião Machado. O melhor goleiro que eu vi é ídolo do São Paulo. Mas como treinador, o Senna desanima. Mais uma vez, mexe ganhando e estraga o time. Vocês entendem que a mexida do Senna que zoou o São Paulo hoje? Cara, é assim, né? É o passado condena, né? Não deu nem tempo de sentir a mexida dele. Isso que eu ia falar, cara. Foi no primeiro ataque e tomou o gol. Mas tem a marca, né? Mexeu com o time ganhando e jogando relativamente bem. E vamos combinar que não mexeu na coisa que não funcionava. Que é o Reinaldo de ala direito, né? Que não funcionou, de novo, né? Torto, tal, não sei o que, tal. E só mexeu no Reinaldo. Outro jogo aqui contra o Atlético, eu não achei que não funcionou. Achei que até que foi ok. Então, mas contra o Fluminense, não estava funcionando. Estava sendo a parte mais frágil do time. Tanto defensiva quanto ofensiva. Foi mexer no Reinaldo quando estava 3x1. Aí, tarde demais. Alessandro Silva, Mestres, o Pardal destrói o time sempre no segundo tempo. Eu tentaria o vovô e voda. Para finalizar, a minha filha Bela mandou um beijo para vocês. Para outro, para ela também. Grande Bela. Grande Bela. Beijo. Salve para o Vinícius Ramalho saindo do Morumbi com a cabeça inchada depois de comentar o jogo. Salve para o Thiago. Está com ele e com o filho dele lá assistindo lá na Itália. O vovô, caramba. Assistiu na Itália e está louco, cuspindo marimbondo aqui em relação ao Sene. Mas sempre conosco aqui. Abraço para os dois. Antônio Minervino. Tirou nessa desculpa de que não tem opção para técnico. Não dá. Reinaldo na direita errando tudo e Sene tira o Patrick. Ronaldo achou o Pesolano. A diretoria tinha que ir atrás, não a torcida. Que tal o Cuca, ele diz? Qual Cuca? Cuca, Alexis Steevall. O técnico do Atlético. Mas o Cuca 2022 ou 2023? Depende, né? Rafael Moreira. O Cuca, eu acho que a notícia da rádio Itatiaia, não foi na sexta-feira que você leu, que ele deve renovar com o Atlético, né? Isso mesmo. E o Atlético, olha, gente, o Cuca, na Libertadores, o Atlético tem grandes chances. Não vai sair, provavelmente. O Voivoda, na Fortaleza, indo para a Libertadores, no lugar de São Paulo, também acho pouco provável que ele saia. Então, o Henrique aqui fala que eu sou completamente cego de bola. Quem é ele? Deixa eu ver aqui. O Surf Trip. O Tironi é muito cego de bola. Pai amado. O ex-goleiro é horroroso. Para de ficar passando pano. O Tironi é muito cego de bola. Ele repete, inclusive. Muito bem, Surf. Surf, dê as suas opiniões iluminadas sobre futebol, por favor. Quero ouvir. Rafael Moreira. Se fizeram mais estatísticas da temporada, quantas vezes o São Paulo voltou outro para o segundo tempo? O Arnaldo fez. Quantas vezes o outro técnico sobre ler melhor o jogo? O Arnaldo fez essa estatística. Diga lá, Arnaldo. Não, eu fiz a estatística de partidas em que o São Paulo tinha vantagem no placar e perdeu a vantagem no segundo tempo, ou tomando empate ou tomando a virada. Essa partida contra o Fluminense é a nona partida no Brasileirão, que o São Paulo, com a vantagem, cede ou empate ou a virada no segundo tempo. Ou seja, nessas nove partidas, fez o que no futebol atual talvez seja o mais difícil. Abriu o marcador. E no segundo tempo entregou ou empate ou a virada. Na verdade, entregou sete vezes o empate e duas vezes a virada. Para o Fluminense e para o Palmeiras naquele jogo do Morumbi. O América está ganhando nesse momento. Então, portanto, o São Paulo já é o nono colocado. Sem nem a rodada acontecer. É bom tirar o cavalinho da chuva. Não vai ter esse negócio de G8. Pode relaxar. O que é um vexame, né, Tirou? O que é um vexame, né? É um vexame. É um vexame. O São Paulo chegou a três rodadas. Até o empate hoje era interessante. O São Paulo chegou a três rodadas no final do campeonato, no oitavo lugar. E não vai conseguir. É um vexame nível atuação no final da Copa Sul-Americana, atuação no final do Paulista. É o terceiro vexame do ano. A galera perguntando, o que você quer manter o Senna? Cara, eu acho que o buraco é tão mais embaixo. Já que o Cazares deu o golpe e vai ter mais três anos de mandato, ele devia Flamengar. Cara, nós vamos ter aqui o Carilli, sei lá, qualquer técnico que vocês quiserem, vai ter um time merda. E a gente vai ficar três anos pagando dívida. É isso que tem que fazer. Para mim é isso. Acho que não adianta ficar enxugando gelo. E por isso que eu acho que o Rogério, para mim, não é o maior problema do São Paulo. Não acho que se tirar o Rogério e trouxer o Aguirre, como a galera está pedindo aqui, o São Paulo vai ganhar alguma coisa. Não acho mesmo. É que é assim, né? Se o Rogério estivesse disposto a isso, mas ele não está, né? Para ser o treinador dessa reformulação, né? Das vacas magras. Tanto não está, como exigiu revórcios para essa temporada, né? Sim. Exigiu investimento. Então, é uma coisa que tem que ser alguém para fazer esse... Para ter esse projeto, digamos, alguém que tope comandar esse projeto, né? Com objetivos mais modestos e tudo mais, né? Sim, mas a diretoria também precisa deixar claro isso. Não adianta a diretoria falar, nós vamos aqui economizar e não sei o que lá e não fazer isso. E não pagar os caras. Também não adianta. Sim, claro. Alguém está perguntando se o Muricy vai embora. Eu acho que sem o Rogério não faz muito sentido a presença dele lá também. E o outro cara lá também. Na verdade, ele veio antes do Rogério. É, mas... Participou da escolha do curso. Qual é o papel do Muricy no São Paulo hoje? É, seria... Ele não consegue, como a gente fala, ser o cara, a interlocução, sei lá o que, com o Rogério. É, o curioso é esse choque de ele ter menos ingerência nas coisas do que tinha na época do Crespo, né? Talvez pela personalidade do Rogério. Muita gente falando que... Peraí, esqueci. Pulo aqui. Bom, já vou recuperar. FSB. O São Paulo do Sena é tão frouxo e insolente, indolente, ele quer dizer, talvez, quanto o Diniz. Mas, o maior erro foi a demissão do Crespo. Pra mim, um carilho da vida é melhor que isso. Sim, todos entendemos que a saída do Crespo foi um erro. Mas, agora já faz mais de um ano, gente. Agora não adianta. Eu acho que tem que olhar pra frente. Se não é o Sena, é outro cara. Não é o Crespo. Não é o Bielsa. Não é o... Tem que pensar. E eu vou só repetir. Não estou passando pano pro Sena. Tire o Sena hoje. Chega lá antes da coletiva e fala, Sena, muito obrigado. Você não vai ser mais o técnico. Mas, um. Ofereça um projeto razoável pra alguém. Quem é esse cara? E, não vai adiantar ficar trocando de técnico o tempo todo. Enquanto não resolver outras questões importantíssimas do São Paulo. Que vão desde o departamento médico, que o cara entra lá com unha encravada e fica um ano sem jogar. Ah, outras coisas. Dívida e não sei o que. É o que eu acho. Douglas Reis Brito. Rogério está sacaneando o São Paulo. Claramente se recusando a levar o time pra liberta. Que direito ele tem de fazer isso? Quem esse mau caráter pensa que é? Calma, Douglas. Léo titular, Reinaldo na direita. Siga esperando a saída pós-Sula. Cadê? Eu não acho que ele está fazendo deliberadamente isso. Acho que você pode reclamar que vocês acham ele ruim. Que ele é um péssimo técnico. Que ele é cabeça dura. Que ele não ouve ninguém. Que ele toma decisão errada. Mas não está fazendo uma coisa deliberada para o time não ir, né? Não imagino isso. Não, isso não existe. Agora, o que eu acho, e foi ponderado aqui por mensagem, é que essa história da flamengada, digamos assim, de você não investir nada no time de futebol, reduzir a folha salarial, reduzir o número de jogadores e tal, temos que levar em consideração que a Série A do ano que vem promete ser a mais difícil nos últimos tempos. E aí é aquela coisa. Você tem que ter um time competitivo para permanecer, pelo menos, na primeira divisão. O time atual não é competitivo? É, para ficar no meio da tabela, né? Então tá. Poderia ir além do que... Tá bom, então traz um treinador que vai fazer o time ficar em quinto lugar. Pode ser, exato. Que não é o Sene, que a galera não quer. O Leonardo fala que o Eduardo Cudê é bom treinador. Bom mesmo é o salário dele em euro, viu? Você acha que ele vai... Como é que tá o São Paulo lá? Tá ótimo. O São Paulo tá devendo aí para o elenco há uns seis anos, mas tá tudo bem. Vem aqui treinar o São Paulo. Você acha que o cara falou, vai vir? Ainda mais depois da experiência que ele teve no Inter. O cara é outro nível de treinador. Não é daqui, não. Não, mas no Inter ele que quis sair, né? Quis sair para ganhar euro. Por que o cara vai voltar para não ganhar? Só se ele for louco. Não, mas aí tá, né? É, eu acho que essa questão das dívidas, elas pesam muito mesmo. O cara, ainda mais o colega dele, argentino, o Crespo, foi mandado. Isso também pesa. Você não pensa que não pesa? Sim. No mercado internacional argentino. O que o São Paulo fez com o Crespo, pesa provavelmente na decisão de algum treinador argentino, por exemplo, nessa aceitar uma empreitada, digamos assim, né? Isso eu já não sei. Pô, os caras estão lá, na Argentina, puta de uma crise. Vem para cá, os caras vêm. Cara, você está falando do Cudê. Do Cudê. Não, o Cudê não. O Cudê tem uma diferença. Ele teve a experiência de treinar no Brasil. Ele já sabe como é. Sim. Mas vai ser um outro cara aí. Esses caras aí que treinam na Argentina, não sendo galhardo. Você traz. Um desses aí, que eu nem acho uma boa ideia, mas enfim. Rafael Souza. Amigos, boa noite. Não há explicação para as mudanças do Sene. Qual técnico substituiu no intervalo ganhando? O Patrick não estava mal. Sinceramente, o time não merece um técnico assim. O elenco não é ruim. É, qual a intenção dele? Eu não acho que o Patrick estava bem, mas também não estava mal a ponto de ser substituído. O que você acha? Eu também acho. Eu acho que ele não estava longe de estar entre os melhores do primeiro tempo. Mas eu acho que talvez trocá-lo no intervalo não seria a melhor solução. E mais, trocar o Patrick no intervalo para colocar um meia destro jogando na esquerda, deixando correr e o que aconteceu com o Diniz, colocou mais gente pelo lado direito para atacar. E o Patrick é meio um antídoto ali, no lado esquerdo. Ele se junta com o Wellington e com o Aluel, às vezes, com o Pablo Maia e fecha ali. Então, de fato, eu não teria tirado o Patrick. Eu não achei que ele estava jogando bem, mas eu não teria tirado o Patrick. Eu teria tirado o Reinaldo, sim, no intervalo da improvisação lá de ala direita. Mas aí, e faria o quê? Põe o Rafinha na lateral? Ou ia para a linha de quatro ou colocava um destro por ali, o Igor Gomes, por exemplo. Mas a linha de quatro depois que o Fluminense colocou mais um atacante? Não, então, mas isso foi acontecendo... O Fluminense colocou um atacante e você tem que responder, né? Isso na hora, né? O Senna talvez não soubesse... A minha pergunta é, na hora que o Fluminense põe um atacante a mais, seria uma boa colocar, de tirar um zagueiro e ir com linha de quatro? Essa é a pergunta. Não, não. A linha de quatro, no caso, seria com mais um volante, né? Não é tirar o zagueiro, tirar o Reinaldo, tirar o ala, né? Mas essa era uma opção, ou a outra, simples, talvez fosse a mais indicada, para não mexer tanto no time que estava jogando bem, era colocar um destro no lugar do Reinaldo... Colocar mais um volante, além do Pablo? Ué, a linha de quatro teria que ter, talvez, mais um volante, né? Ou o segundo volante, o Tales, o... Sei lá, que acabou entrando, né? Depois, já estava três. A saída do Reinaldo e a entrada, por exemplo, do Igor Gomes no corredor e um destro no lugar do Igor Gomes, o Tales e tal, poderia... Ou o Galopo mesmo, no lugar do Igor Gomes. Não substituindo o Igor Gomes. Colocando o Igor Gomes como ala direito também poderia ser uma opção. O Reinaldo, ali, invertido, cara, não barra. Ele simplesmente não barra, né? Rogério Matuque. Arnaldo, São Paulo, tinha time para vencer hoje? Ele tinha time para empatar hoje, né? Que era o resultado que deixava o time em condição de buscar o vaga na Libertadores. Ainda mais saindo na frente. Mas, do jeito que São Paulo se defende, nada. Matheus Monteiro. Carlos, em ciclo e pédia. O desastre no início do segundo tempo foi mérito do Diniz ou demérito do Sene? Como é difícil ser São Paulino nesses últimos anos? Eu acho que foi mérito do Diniz, que mudou o time. E aí fez, passou o trator. Não sei o que você acha, Arnaldo. Também mais mérito do Diniz, sem dúvida. Arriscou, tirou o zagueiro. Colocou três uma vez. Perdendo, não ganhando, né? Daí você trocar três quando você está perdendo. O lateral esquerdo estava muito mal. O Cristiano, no primeiro tempo, ele tirou. Tirou o Nino, que tinha cartão. E tirou o Iago Felipe, que estava perdendo os duelos no meio de campo. Tirou os três mais fracos do time, no primeiro tempo. O Nino, não pela questão técnica, mas pelo cartão. Estava sofrendo com o Calera. Aliás, podia até ter sido expulso. Podia mesmo. Deu uma beliscada ali. É o jogo que se não fosse no Maracanã... Mas tudo bem. Não foi por isso que o São Paulo perdeu. Juliarme e Igor. Mas eu só acho que... Não as três substituições de uma vez. Mas a saída do Cristiano. Para a troca do lateral esquerdo. Era muito provável que o Diniz fizesse. E a entrada do Matheus Martins, o segundo atacante pelo lado. Era bem provável que o Diniz fizesse. Então, acho que o Senna devia estar preparado, pelo menos, para ter um cara diferente no lado esquerdo da defesa do Fluminense. E o Matheus Martins no lugar do Iago. Essa substituição era óbvia para o segundo tempo. O Fábio Marques fala o seguinte. Qual o motivo de ainda recusarmos a admitir que o Diniz é muito melhor do que o Senna? Títulos. Acho que o confronto direto entre os dois conta mais. Isso não é um fora-senna, não. Mas a diferença entre os dois é nítida. O que você acha, Arnaldo? Fábio Marques mandou essa. É, Fábio. Eu acho o seguinte. Eu acho que os trabalhos do Diniz ainda carecem de uma chancela com conquista. O Senna começou a carreira ganhando muito rápido. Mas eu acho que o trabalho dele no São Paulo e na parte final do Flamengo não foram bons. E olha que o cara estava treinando dois dos maiores times do país. Esse trabalho do São Paulo decepcionou. Nesse ano e três meses que ele está à frente do São Paulo. Decepcionou mesmo. E nos duelos, duelos entre eles, a superioridade do Diniz é incrível independente do time que ele está dirigindo. Isso é curioso. No mesmo curioso. Eu gostaria muito de rever o chat da galera aqui. Depois daquele 5x1 que o São Paulo tomou no Internacional. Para ver os elogios ao Diniz. Juliânio e Igor. Mas eu tenho uma questão, né, Tirone? Que eu acho que aconteceu lá com o Diniz e está acontecendo com o Senna agora. Depois de certo tempo, você tem que analisar se desse mato vai sair coelho. Ou seja, se o treinador vai conseguir tirar alguma coisa a mais do time. O Diniz daquele jogo contra o Inter foi, de fato, a última, a última suspira. Não ia sair mais nada dali. E acho que o que o São Paulo tem que analisar agora é se o Rogério é capaz de tirar alguma coisa desse time. Pelo jeito, não. Então, eu vejo o trabalho definhar na temporada. O Juliânio e Igor falam. O São Paulo não defende bem, não cria bem, não faz nada bem. Sem alternativas. Olha o elenco do São Paulo e do Flu. O que o Diniz fez lá e o que o Senna não faz cá. Wagner Franco. E ainda um bocado de conselheiros não querem que o São Paulo seja a SAF, dizendo que o São Paulo não precisa. É, Wagner. Essa questão da FAF, eu não estou defendendo o conselheiro. Sou um louco. Sou um não-conselheiro, hoje, defende conselheiros no São Paulo. Mas a SAF depende. Tem alguém que vai chegar lá e botar uma grana pesada mesmo? Então, para virar uma SAF que vai só tirar uma grana lá, não sei se vale a pena mesmo. O São Paulo tem a terceira maior torcida do país, né? Acho que com competência é capaz de reconstruir o clube. Mas, com gente ruim, não vai conseguir. Então, eu não acho que a SAF é a única saída. Todos esses times que viraram SAF, todos esses clubes que viraram SAF, eram clubes que estavam completamente sem perspectiva. O Vasco não ia subir nunca mais, nem sabe se vai ainda. O Cruzeiro estava com três temporadas na Série B, e assim vai. O Botafogo tinha dívida completamente impagável, e não tinha estrutura. O São Paulo, eu acho que não é exatamente assim. Mas, precisa de gente competente. Com gente ruim, vai ficar assim. Felipe Rocha. Rogério Senna está para a técnica, como o Cloroquino está para tratamento de Covid. Para essa diretoria, o trabalho dele é bom. Parece que a meta era para não ser rebaixado. É, vai terminar o ano, e o trabalho é ruim, né? Chegou lá em duas finais, e acho que essa... O Rogério se defende disso. Quem diria que, no começo do ano, eu falasse que a gente ia chegar em tantas finais, e não sei o quê? Se não assinariam que sim? Olhando o desempenho, eu acho que agora não, né? É, eu acho que a... E é curioso você perceber que, numa reta final, E aí, eu acho que respingue todo mundo. Os problemas se avolumam, né? Tipo, mais lesões, ainda atraso. Mais atuações irregulares. É incrível, né? O time não consegue ter uma... O clube e o time não conseguem ter uma estabilidade mínima, né? E para pegar, depois de ter chegado em oitavo, os quatro jogos restantes contra Galo, Fluminense, Inter e Goiás, Você tinha que ter um mínimo de estabilidade. Sofrer poucos gols, né? Tipo, não, tomou dois do Galo, três do Fluminense, e assim vai, né, cara? A quantidade de finalização que o São Paulo tem sofrido, né? Nas partidas. Isso desde sempre. Desde sempre. É, mas ficou pior, né, cara? Tipo, contra o Atlético e o Goiânia, o jogo que ganhou, o último, Teve um bombardeio. O Felipe Alves foi o melhor em campo contra o Atlético e o Goiânia. Né? Sim. Elisson Françon, tirone bem lúcido na análise. Não é o que estão dizendo aqui, meu caro Elisson, mas obrigado. Hoje, se for para ficar três anos colocando as contas em dia, seria interessante o Thiago Nunes, Arnaldo. Já pensou se ele perde dois jogos no Campeonato Paulista? Você acha que ele teria costas largas para aguentar, não? Um pouco provável, né? E acho que também a carreira dele deu uma degringolada, né? Não só pela questão do Corinthians, que acho que ele sentiu, quis dar as cartas ali, os caras jantaram ele, mas também o trabalho dele no Ceará foi ruim, né? Então, o Thiago Nunes desceu alguns degraus aí. É, vamos lá. O João Assis fala que agora, até seguir, tem que dois jogos, tem que ganhar os dois. Sinceramente, eu acho que agora... O Bragantino empatou, né? O Bragantino empatou. O Bragantino empatou. Mas, sinceramente... Peraí que agora, acho que saiu o gol, hein? De novo. Gol do América, já. Dois a um? Dois a um para o América. Dois a um para o América. É, rapaz. Bruno Oliveira, abraço com o Michão e Coçadinha. Essa formação com três jogadores no meio do Senna não dá mais. Um volante sobrecarregado e dois híbridos, que na verdade não fazem nada. Humildade faz parte do momento, diz ele. Erick Magri Ribeiro, fala, o São Paulo é dívidas técnico inseguro fraco e contratações suspeitas. Galopo é ruim e se investigar tem coisa aí. Rogério só não faz mais mal ao São Paulo do que a direção. É, assim... Desde o que quando chegou, foi contratado esse Galopo, o cara foi vendido como o Messi, como se fosse o grande cara, não sei o que e tal. Eu nem sei se é. O que eu sei é que ele não está jogando nada. Eu nunca vi um jogo bom dele. Nenhum. Fala, pô, hoje o cara realmente mostrou que nunca vi. E tem a questão da grana, né? O São Paulo inventa uma história de investidor e não sei o que e é uma cascata. Esse negócio... Essas coisas todas precisam entrar na conta. Não é passar pano para o Senna. Mas acho que tem muita coisa que precisa entrar na conta. Como é que você tem um jogador comunicão que é contratado, é o Camisa 10, é o cara... E o cara não passa um dia fora da... Durante um ano inteiro. Não é que o cara quebrou a perna em cinco lugares. O cara, a cada hora, tem uma contusão. É normal isso? Isso está na conta do treino do Rogério Senna? O que é isso? Não, não está. Acho que o departamento médico continua sendo uma grande questão. Alguns jogadores não entregaram mesmo o Nicão pelas lesões e também pela dificuldade de recuperação delas lesões. Tem um monte de coisas, de fato, na mesa. O ponto é, se trouxer o Picassete, o Cudê, o Aguirre, o Crespo de volta, o Nicão vai, de repente, brotar e se transformar num atleta? Eu acho que, em relação ao Galopo, o São Paulo tratou muito mal desde o começo a coisa, né? Como se fosse aquilo. O Corinthians contratou um jogador melhor que o Galopo, o Fausto Velho, pelo mesmo valor, quieto. Não ficou lá indo para a Paulista anunciar o cara, etc, etc, etc. Agora, eu acho que o Galopo, nos primeiros jogos, ele até foi bem. E daí, quando ele estava... O que eu não entendo é assim. Por exemplo, o momento de maior brilho do Galopo, não tanto pela atuação, mas pelo simbolismo, isso é o gol de pênalti da classificação contra o Atlético Uniense, no Morumbi, né? Que ele bate em categoria... E aí, o cara não entrou mais no time. Mas vamos combinar com um cara que custou 30 milhões, que a diretoria inteira foi lá. Foi quase o Paulo... Quase que o Cícero Pompeu de Toledo foi contratar ele lá, pessoalmente. O grande momento do cara ser um gol de pênalti, numa cobrança de pênalti, é pouco, né? Não é pouca coisa, mas ele teve pouca oportunidade de começar jogando partidas. Muito pouca, para quem custou tanta coisa. O Fausto Vera foi titular em todos os jogos do Corinthians. Né? Mas então, é aquela história, né? Não adianta você contratar um jogador, pode ser o Galopo, o Ferraresi, o Busso, se você, quando tem a suspensão do Nestor, você vai colocar o Igor Gomes. Se é o cara que você prefere, né? Não adianta você, mas também dá para fazer o raciocínio inverso. O Fausto Vera jogou porque ele é bom. O cara jogou, tomou conta na posição. Ele não começou bem, o Fausto Vera. Aliás, foi mal contra ele, mas teve chance de se firmar, né? Isso não aconteceu com vários jogadores do São Paulo, inclusive o Galopo. Os caras chegaram depois. Luiz Guilherme Palio. Depois que eu já estou com o áudio do Sêning. Então, vamos fazer o seguinte, vamos fazer mais uma rodada de palpites e vamos já ouvir o Sêning. Vamos lá. Fortaleza e Atlético Goianiense. É o jogo que o Fortaleza vai passar o São Paulo. Assim como o América está passando, né? Acho que dá 2x0 para o Fortaleza. Eu também acho. 2x0 para o Fortaleza, vou com você. Está aqui pagando 1,65 a vitória do Fortaleza. O empate paga 3,56 no Sportsbet.io. A vitória do Atlético Goianiense, 5,94. Coritiba e Flamengo. Coritiba precisa de um resultado, pelo menos um empate, né? É, o Flamengo já vai também de novo, assim como contra o Corinthians, com o time de reserva, né? Eu acho que vai dar... O Coritiba vai ganhar esse jogo na marra. 1x0 para o Coritiba. É, eu acho que empata esse jogo, 1x1. E aqui no Sportsbet.io, o Coritiba está pagando 4,06 a vitória. O empate 3,42 e o Flamengo 1,96. Dê aí o seu palpite no Sportsbet.io, nosso parceiro. Vamos ao áudio do Rogério Senne? Passar um pouco de raiva, não? Vamos lá. Preparem-se. Vamos lá. Atenção. Boa noite, a todos os homens e todas as entrevistas da Coritiba, com o técnico Rogério Senne. Eu posso jogar com o Flamengo no estádio do Maracanã. Boa noite, Rogério. Eu queria saber de você, né? Uma análise desse jogo, um primeiro tempo bom. O São Paulo consegue sair na frente do placar e, de novo, recebe a virada, assim como... Virada não, porque o gol do Atlético Mineiro foi um empate, não foi virada. Mas hoje a virada veio, depois do São Paulo estar à frente do placar. Eu quero que você explicasse isso e, se me permite, qual o impacto que tem o São Paulo fora de uma jogadora de 2023. Obrigado. Bom, primeiro que nós temos que jogar até o final sobre a última pergunta e só no final, quando a gente chegar na competição, na posição que a gente chegar, para a gente poder ver. Nós estamos ainda brigando pela classificação, esse impacto não podemos analisar antes. Segundo, acho que o primeiro tempo bem jogado, nós marcamos muito bem. Fizemos alguns bons contra-ataques, principalmente, né? Saída de lado de campo, Igor puxando bastante para um lado, Patrick pelo outro, Caleri se movimentando bem. Tivemos oportunidade de abrir o placar, fazer o segundo gol, tivemos várias oportunidades. Já no final do primeiro tempo, o Fluminense cresceu bastante já no final. Começamos a deixar alguns espaços, Cano sempre filtrando com o Ganso, achando muita bola por dentro, com espaço bastante grande entre os zagueiros. Foi o principal pedido para o segundo tempo. Eu sei que o Fluminense joga com um número maior sempre de um lado ou de outro, onde o Ganso normalmente está, é onde a maioria dos jogadores estão, é de onde sai o jogo para as invenções, como foi aquela defesa do Felipe no cabeceiro, no final do primeiro tempo. E para o segundo, eu achei que o Patrick já estava um pouco desgastado no primeiro, não estava, principalmente defensivamente, não estava conseguindo recompor. O Ganopo entrou para fazer essa função, a mesma função do Patrick, mesmo sistema de jogo, mas nós tomamos um gol com não sei quanto tempo, sei lá, um, dois minutos, não sei, né? Um minuto, dois minutos, e eu acho que nós temos que ser mais fortes psicologicamente quando sofre um gol, nós temos que estar mais ligados no jogo. O gol já aconteceu, não deveria ter acontecido, mas nós temos que entrar, não deixar se abater por um gol. Acho que tem mais força psicológica, mental, para a gente continuar no jogo mesmo quando sofre no revés como foi o gol com um minuto, não era esperado, não tem um lance que nós poderíamos ter evitado ali no canto, a bola que foi para, mas nós não podemos se abater tanto, baixar tanto a cabeça, tem que ter mais força mental para continuar no jogo, mesmo sabendo que o adversário ser um ótimo time que já no final do primeiro tempo vinha conseguindo já se sobressair a gente no jogo. Acho que os primeiros cinco, dez minutos do Fluminense foi muito bem, depois nós retomamos o jogo, fomos bem até os últimos dez minutos do primeiro tempo, onde nós começamos a conceder algumas chances para eles. A mudança foi nesse sentido, de manter o tripé no meio do campo, com o Pablo, com o Igor e o Galopo, que é um jogador que joga nessa função, para ter um pouco mais de energia. E o Fluminense ganha pela qualidade que tem também, pela construção que tem, pelo estilo de jogo que faz. Rogério, até aproveitando sobre essa força mental, realmente, que você comentou que o time precisa ter mais, ali no banco, os jogadores estavam realmente muito abatidos, estavam sentidos com essa derrota, estavam para ver, estavam tristes, estavam magoados, estavam bravos. Como é que foi, se você sempre tem uma conversa depois do quadro, você... A conversa é bem rápida, nós vamos treinar amanhã, já pela manhã, a gente já está treinando, recuperando os jogadores, o espaço é muito curto de tempo para terça-feira, o que eu falei para eles é isso, que a gente tem que ter mais força mental. Nós já viramos muitos jogos no Morumbi, mas às vezes fora de casa, quando a gente está na frente e sofre um gol, por melhor que o adversário seja, nós temos que ter, colocar a cabeça no lugar e não podemos ir, sei lá, 10, 11 minutos e ceder três gols ao adversário por um baque logo no primeiro minuto, no primeiro ataque do adversário, no início do segundo tempo. Segunda-feira vai ser um grande dia, expectativa geral da convocação do TG, você já viveu isso na época de 2002 com o Felipão. O que você pode falar para a gente dessa grande expectativa, se o TG tem que falar com vocês, sobre o Elenco de São Paulo, alguma novidade? Não, eu acho que faz algum tempo que não há um jogador de São Paulo convocado para a seleção brasileira, não tenho, infelizmente, falado com o Tite, mas acho que também não tem nenhum atleta em observação, a princípio que eu saiba, que possa estar presente ou numa pré-lista de convocados, mas o que fica é uma torcida para que a seleção brasileira faça uma grande Copa do Mundo, que possa trazer mais um título para o Brasil. Valeu, hein? Há algumas grandes decepções nesse ano. Não tem agora o que fazer em seis dias, se você fazer uma mudança drástica. Nós temos que contar com o Morubi primeiro para sobreviver à última rodada, que é vencer o Internacional e está vivo para a última rodada diante do Goiás. E com relação aos outros, a América joga hoje, acho que o Fortaleza joga amanhã, se não me engano. Isso foge do nosso controle, não há o que fazer. O que nós podemos fazer é dentro do campo. Fizemos um bom primeiro tempo, um primeiro tempo bem competitivo, com muitas oportunidades claras de gol. Já no segundo, nós fomos caindo de rendimento. Eu acho que muito, como eu falo para você, além da parte física, talvez a parte psicológica. A parte física, porque são jogadores que vêm jogando constantemente. Não tem um número tão grande de trocas específicas para funções. E psicologicamente, porque se abate às vezes por um erro, um gol sofrito. Você hoje perdeu mais no lateral direito, agora com a minha função. Você teve que improvisar o jogo de final. O que você imagina para o próximo jogo? Puta vida, isso é minha pedra, porque eu tenho que aproveitar a noite, pensar, começar a pensar amanhã, não dá para... Não sei dizer. Hoje eu não sei dizer para você, mas nós vamos encontrar uma solução, sem dúvida, até terça-feira. Pode não ser a dos sonhos, ideal, porque são improvisações. Mas nós temos que encontrar alguém que tenha o mínimo de característica para executar, seja em linha de três, seja em linha de quatro, para executar a função. Hoje eu não sei, porque o Igor, a princípio, não volta a Moreira, a certeza, que não volta a Rafinha, a certeza, que não joga. Então, aí temos que pensar um pouquinho, temos um pouquinho de tempo para terça-feira. Linha de quatro é uma opção? Não, linha de quatro fica mais difícil, até porque se você não tem o lateral de origem, é um pouco mais difícil. Mas pode ser que... Vamos analisar. Não adianta eu te responder hoje, senão eu não estaria sendo fraco com você. Até agora eu não estava vendo os lances do jogo de hoje e não cheguei a pensar para o jogo de terça ainda. Coletiva breve do Rogério Senni. É aquilo, né? Com fora de casa, é sempre bom a gente... A gente analisar que são poucos os caras que cobrem o São Paulo. Ah, sim. Sobre o pergunta sobre a seleção, né? Então, tem até perguntas sobre a seleção. Então, são normalmente mais breves mesmo. Tem gente até que faz duas perguntas, está lá. Mas é aquilo, pouca coisa hoje, né? Pouca... Estava sereno, mas quase conformado com essa situação. Sim. Estava conformado, mas pelo menos falou não. Porque quando falam assim, você é tão preparado para não jogar Libertadores? Não, calma. Ainda tem os outros jogos e tal, né? O mínimo, né? Que ele poderia fazer, né? É, é o mínimo. O não depender mais de você mesmo a duas rodadas é praticamente fatal, né? É isso que a rodada está se colocando. Falou do jogo do Inter, da ausência do Rafinha. Vamos dar as notas também. Rafinha terá a sua nota. Sim. Que faz com que praticamente só exista a possibilidade de São Paulo jogar com uma linha de três e alguém na ala. Pode ser o Reinaldo Torto de novo. Pode ser o Igor Gomes, sei lá o quê, com a bota do Nestor no meio, enfim. E aí, talvez, a linha de três zagueiros com o Ferraresi, Luizão e Léo, né? Já que, como você mesmo disse, ninguém volta daquele departamento médio. É, é isso aí. Alguém está falando para eu parar de estar ficando chato eu defender o Sene? Eu não estou defendendo o Sene. Na abertura eu falei, não dá para defender. Me falem quem deve ser o treinador de São Paulo. Só ponderei, como sempre pondero, que este é o elo mais fácil. Este é o alvo mais fácil hoje. O Sene é uma merda, mas só que tem muitas outras coisas para serem analisadas. Eu acho que não é tão simples assim. Trocar o Sene não vai transformar o São Paulo num time campeão. Não vai. Luiz Guilherme Barri. Ou viramos SAF com pessoas sérias e profissionais, ou vamos nos apequinar e viver do passado. E rival empilhando títulos. É, gente. É assim, ó. Luiz, Guilherme, é o seguinte. SAF com pessoas sérias. A gente tem, às vezes, uma impressão que um empresário, um milionário vai chegar lá e vai resolver a coisa. O Abílio Diniz foi lá, passeou. O Abílio Diniz passou lá com as alas, foi lá puxar o fraco. Uma pura grana, não quer. Nada. Muitas vezes, você vender o clube pode significar a morte do clube. Não no caso de São Paulo, que tem o terceiro, mas não é garantia de melhor. Essa parada da SAF é assim. A galera acha que vai chegar um abnegado, como foi o dono da Crefisa, que fala, bom, agora eu vou fazer, vou encher de grana aqui e a partir de hoje a gente vai ganhar de todo mundo. Não é assim. O que aconteceu com o Palmeiras é uma exceção da exceção da exceção duas vezes. Três, pra falar a verdade. Parmalat chegou lá, Paulo Nobre e Crefisa. É, exato. Três vezes. Isso nunca aconteceu na história de São Paulo. Não teve um louco que chegou e falou assim, ó, agora eu quero botar grana aqui. Não teve isso. Não teve isso. É uma situação completamente sui gêneris. Depois o Palmeiras se organizou, como tá muito organizado até agora, mas tudo começou com um abnegado. Não foi com a SAF, não foi com o John Textor, não tem São Paulinos abnegados, bilionários aí, dando sopa. Não tem. Eduardo Henrique, não existe só galhardo, tem boas opções na América. Rodrigo Dálvia, defesa mal postada, Bigodon vai de lateral, quem? Gabriel Neves? Ficou no banco hoje, mas mais por absoluta necessidade. O cara tá três semanas ou quatro já recuperado de um problema no joelho, né? Quatro semanas sem jogar. É muito pouco provável que ele entre. Tanto que entrou Thales depois e não ele, né? Leonardo Romano. Rogério só serve para acabar com as panelas, por isso que quando sair Reinaldo e Nestor já pode vir outro treinador no Flamengo, achavam que não tinha como melhorar e cresceu vertiginosamente quando ele saiu. Não exatamente, né? Depois que ele saiu, veio quem? Reinaldo. Cresceu. Ah, sim, verdade. Cresceu. Verdade. Rafael Oliveira, mais um jogo que o São Paulo sai na frente e perde. Ivan Rodrigues, Paulo Roberto Falcão, diz ele. O Falcão nem é mais treinador, né? Não, até ele... O meu amigo ele falou que foi lá, fez estágio com a Antielote, que era amigo dele e tal, que pretende voltar a ser treinador. Cara, me digam um, um só, mais de um trabalho bom do Falcão como treinador. João Pedro Tedeschi e Coutinho, na minha opinião, o Alex deveria subir em 2023. Ele já foi embora, viu, do São Paulo. Exatamente. E aquela é outra história. Cara, você acha que o cara vai aguentar uma bucha de pegar um time gigante como o São Paulo de cara? Sinceramente. 3x1 para o América. Está bem o Bragantino, hein? Depender do Bragantino, né? Esse resultado do América significa que mesmo com um empate, que seria um resultado aceitável do São Paulo hoje, ele seria ultrapassado, né? O América está ganhando o jogo improvável, fora de casa, mas convenhamos que o Bragantino... Improvável em tese, né? Porque o Bragantino, sério. É. O Bragantino é de doer. João Santos, qual a culpa do Rogério no jogo de hoje, Arnaldo? Ah, eu acho que, na verdade, menos do que na partida contra o Atlético, menos que a partida contra o Atlético Goianiense, mas eu acho que a culpa do Rogério foi não preparar o time no intervalo para uma pressão que o Fluminense exerceria com um atacante a mais que, obviamente, entraria sempre a substituição do Diniz quando está perdendo ou empatando, que é o Matheus Martins. Então, o time entrou desligado e acho que mal preparado. Na primeira escapada do Matheus Martins aconteceu o primeiro gol e depois foi fácil a questão. 13 minutos, 3 gols. É incrível. Olha, o São Paulo está entrando para as listas, como eu falei aqui no início, dos grandes vexames da temporada, o São Paulo já coleciona 3. É, assim, só para... A galera vai falar que eu estou passando pano, mas não é isso. O que eu quero dizer é o seguinte. Quando a gente fala vexame, o São Paulo vai ter empatado com o Atlético Mineiro em casa e perdido do Fluminense, que tem tudo para ser vice-campeão. Lembrando que o Fluminense ganhou do Flamengo, o Fluminense fez muita coisa nesse campeonato. Não é que tinha que chegar no Maracanã e vencer. Eu acho que a campanha do São Paulo é uma bosta no Campeonato Brasileiro. E o jogo de hoje era muito importante, mas você perder deste Fluminense no Maracanã, vamos combinar que não é uma coisa muito anormal. Todo mundo perdeu lá. Concorda? Sim. A questão, de novo, fica sendo a forma. E a questão de o São Paulo fazer uma coisa que poucos times fizeram contra o Fluminense, que é ter virado o primeiro tempo em vantagem sobre o Fluminense. Normalmente o Fluminense inaugura o placar. O São Paulo virou o primeiro tempo em vantagem. E acho que essa é a grande questão da campanha do brasileiro. é você ter vários jogos, se não controlados, mas em vantagem em relação ao adversário e não conseguir manter isso no segundo tempo. Muito bem. Vamos fazer mais uma rodada de palpites aqui. Daqui a pouco a gente vai dar as notas para a galera e para o Rogério. é Cuiabá e Palmeiras. Um a um. Eu também vou no um a um também. Estou com você. Aqui o Cuiabá está... A vitória do Cuiabá paga 3,81. O empate, que é o meu palpite, 3,61. E a vitória do Palmeiras campeão, 1,95. Atlético Mineiro e Botafogo. Jogo que interessa para quem briga pelo G8. Esse jogo é na segunda-feira, né? Acho que o Atlético vence por 2 a 1. Eu também acho que o Atlético Mineiro vence por 1 a 0, pagando 1,49. O empate paga 4,16. E a vitória do Botafogo paga 6,53 aqui no sportsbet.io. Dê aí também o seu palpite no sportsbet.io, nosso parceiro. Vamos lá. Estou sendo muito xingado aqui. Na onde? No chat, falando que eu sou burro e tal. Wellington Balbo, fala G8. Notaram que o pé, o Lelé, está muito inseguro? Ele marca com os olhos. Parece que está com medo de colocar o pé para cortar os cruzamentos. Cara, é... Ele marca muito mal. Você pode falar mal do Senna e não sei o que e tal, mas para mim, o Léo Pelé, para mim, é indefensável. Ele quase entregou um gol, que ele deu um passe. Tipo assim, cano, faça o gol. Então, mas assim, né? Tirou anil, o Léo Pelé é um dos jogadores preferidos do Senna na temporada. É, eu entendo isso, mas se nada ficar na... Não estou nem falando que ele é culpado pela derrota. Mas eu acho que ele poderia já ter, ainda mais com a sensação do Luizão, ter perdido a posição. Mas o Senna prefere... Sim, eu sei. Mas o meu ponto é, se a gente não puder fazer críticas individuais a caras que não estão jogando nada... Não, claro. Aí é melhor a gente dar nota só para o Senna. Não, não, tem que fazer. Não, exato. Nós vamos deixavar esses caras aí. A questão... O Léo Pelé simboliza um pouco o que é o time do Senna. Foi um jogador... Ele nunca foi reserva do time do Senna. Ele foi titular em todos os tempos com essa característica. Ele marca muito mal. O Wagner, você está falando que eu estou parecendo uma rena do nariz vermelho, com esse nariz vermelho. Cara, é uma espinha que entrou aqui que está foda. Cara, está vendo? A ASMR gameplay. Todo mundo já esqueceu que o baile do Inter no São Paulo, no 5x1, foi maior e mais humilhante que esse. A maior goleada sofrida na história do São Paulo. Não sou eu que estou dizendo. É o ASMR gameplay. São Paulo, um Internacional, cinco. No Morumbi. Técnico, Fernando Diniz. Humberto Mori. Caros, Bacamarte e Chumbinho. Essa mania do Senna de mexer em time que está bem durante o intervalo para depois colocar o Marco Guilherme. Volta a Crespo. Francisco Caixeta. Odair Helman. Mancini. Lucha. Qualquer um. Olha. Cassiano Piccolo. Tiro na torcida. Não quer um Guardiola. A torcida quer um técnico. Só isso. E a diretoria que veja alguém com seu processo seletivo super revolucionário. Então, mas quem? É o que eu estou insistindo, gente. Tiago Stanger. Prezado, Hatch e Trick. Temos que começar a campanha. Reestruturação já. Mandar melhoradores embora. Subir a base e avisar a torcida. Técnico do Nacional do Uruguai, San Lourenço. Gordinha. Não sei o que é gordinha. Não tem mais base. Tudo que o São Paulo fez a rapa na base, né, Arnaldo? Fez. Essa geração. Tanto que eu... Estavam falando do Alex, né? A temporada do Sub-20 de São Paulo foi muito ruim também. Sim. Porque a grande parte do time do Alex subiu o todo. Agora, a questão, assim, eu acho que sem a Libertadores é, sim, fazer uma coisa em relação a salários altos, jogadores veteranos. É, assim, esses salários mais altos que não renderam. Porque, assim, acho que nem o Rafinha fez um ano brilhante. Nem o Reinaldo fez um ano brilhante. Nem o Miranda fez um ano brilhante. Nem o Eder. Tem que baixar. Fazer um time competitivo, sim. Não é zerar algo. Mas são quatro jogadores que, vai... Nem titulares eles foram. O Eder é muito menos. Mas nem titulares o tempo todo foram, né? Sim. Então, eu acho que... Mesmo a questão do Reinaldo. O Reinaldo quer dois anos de contrato. Não justifica, né? Dois anos de contrato? Não. Aí é o que eu tô falando. Isso é um exemplo de Flamengada. Eu vou lembrar de novo. O Léo... O lateral direito lá do Flamengo. Léo Moura. Léo Moura. Ah, era um ídolo do Flamengo. Todos adoravam ele no Flamengo. Ah, eu quero dois anos de contrato. O Flamengo falou, não. Não vai ter dois anos de contrato. Tchau, obrigado, valeu. E foi embora. Acabou. É a melhor coisa o Reinaldo. Você acha que ele merece dois anos de contrato? Sinceramente. Não. Alex Santos. A viagem do Rio de Janeiro cansou o time ou foi por causa do frio? Pois é. Rafael Rabelo. O CUD ganhava 100 mil euros no Celta. Ou seja, ganhava menos que o Senna ganha. Só a título de informação. Porém, ele prefere a Europa. É, o Senna faz. Não é que você tem... O bom ponto é... Não é que o Senna ganhe mal também, não. Não, claro que não. Mas não é um salário do nível do Vitor Pereira, por exemplo, do Abel Ferreira. Sim. José Vitorino. Não consigo ter raiva. Apenas pena. Que time ruim. LVW. Quando convém, se defende o resultado como absoluto. Quando não, se defende que a falta de opções melhores justifica a continuação do trabalho ruim. Acho importante escolher um lado. Viu, Arnaldo? É o LVW aqui. Para mim, a minha posição é meio clara. Quando defende, de novo, não é fazendo substituição, colocando o zagueiro ou o volante em determinado jogo contra determinado time, que é defender. O São Paulo não se defende bem como equipe. E, inclusive, numa coletiva, o Rogério ousou reconhecer isso, falando que talvez fosse a principal falha dele na temporada. E é. Valter Cardoso. Impossível não falar do Léo Pelé. As bolas passam na frente dele e ele nunca ataca a bola. Rogério não sabe montar uma defesa e não aprende com seus erros. Ele não sabe escolher os jogadores. Ricardo Augusto Jorge. Jogadores com cabeça em férias e em novos contatos. Geladeira para eles e que sejam felizes em outros times. De novo, não achei que faltou luta. Achei que faltou muita coisa, mas luta não faltou. Você achou, Arnaldo? Bola, organização. Luta não faltou. Esse time não deixa de lutar. Não é um time indolente, como alguns outros de alguns anos passados. Marcelo Oliveira, Voivoda no São Paulo. O Rogério não dá mais. Olha, se o Fortaleza foi para a Libertadores, por que o Voivoda ia para o São Paulo? Só se ele considerar que já fez o trabalho todo lá e tiver o desafio de assumir um time grande do futebol brasileiro. Dar um passo para... Um time ruim, não. Um time é um elenco. Dá para fazer um time do nível do Fortaleza, com um bom trabalho. Lucas Gabriel. É um time que é uma situação, você pode falar o que quiser. Agora, a exposição, não dá para comparar, né? Ele teria um desafio na carreira dele que ele não teve até agora. Mas isso... Assim como o Rogério teve depois. Mas isso, como eu sempre digo, é a faca de dois gumes. E para o São Paulo é muito legal, uma exposição muito grande. Mas nenhum técnico no São Paulo, nem mesmo o Rogério Senni, aguentaria ficar um turno inteiro em último lugar no campeonato. Tem a menor chance. Pode ser o Guardiola, não aguenta. Caía. Caía. Simplesmente isso. Sim. Vamos só também colocar em perspectiva, assim, que dentro dessa dança de cadeiras de técnicos para lá e para cá, o São Paulo é um dos clubes que, mesmo numa década infernal, é um dos que menos troca de técnicas. Sim, é verdade. Então, por isso que a gente fala tanto da questão do Crespo. Porque o Diniz teve um ano e oito meses. O Rogério já passou de um ano e três meses. Então, o São Paulo não troca tanto técnico assim, não? Verdade. E aí fica nessa... Não é... Com todos os problemas, o técnico do São Paulo até tem, normalmente, tem estabilidade de emprego, coisa que no Brasil é praticamente impossível. Lucas Gabriel. O Crespo saiu... Curiosamente, o único que venceu foi o técnico demitido com menos de um ano. Vai entender. Lucas Gabriel. Tirole, não é responsabilidade da torcida trazer nomes na mesa. Nosso papel a gente faz e bem feito, com muita paciência. De fato, a torcida do São Paulo, aliás, estava lá no Maracanã hoje fazendo o seu papel. Só respeitem. Não queremos mais o Sene. Sim, acho que a maioria não quer mais o Sene. Isso para mim parece claro. Neto Guido. Aqui está muito claro, acho que também nas outras redes e tal, no estádio ainda ele é o cara mais aclamado. Então tem uma questão aí que é... Enfim. É verdade. E a torcida organizada está muito em relação aos jogadores, não está em relação ao técnico. Tem isso. Neto Guido. Voivoda é impossível devido à concorrência. O que acham do Roger Machado? Devido ao financeiro tem que ter técnico desse nível, concordam? Pois é. Eu vou dizer. Se o Roger Machado vem, empata contra o Água Santa, depois perde do Ituano, aí tem um clássico contra o Palmeiras, só uma sapatada. Você acha que isso não é boa, cara? Você acha que o Roger Machado aguenta? O único capaz de aguentar tomar uma cacetada durante a temporada em que ele ficar é o Rogério? Ou não? Você acha que algum outro treinador depois da final da Sul-Americana teria ficado no São Paulo? Não, mas isso também, muitas vezes, esconde falhas no trabalho, né? Por ser o Rogério... Não, eu não sei se esconde falhas, mas eu acho que ele limita a possibilidade de trocar, ou inibe a possibilidade de trocar. Inibe a possibilidade de trocar. Eu acho que isso não é um ruim, porque você pode tomar decisão menos com o fígado e mais com a cabeça. Chegar no fim do ano e falar, puta, realmente não dá, né? Perdemos de todo mundo aí, vamos embora. É, eu concordo. Agora, não, perdeu um ar, vai embora, sai daí, traz o Buda de Helma. Eu não concordo. Então, mas, eita, não tem acostumado ser assim no São Paulo. E a saída do Crespo é tão bizarra que ela não aconteceu depois de uma perda de um título ou de uma derrota. Nem derrota foi, né? Sim. Então, é tipo, os caras se perderam ali, né? Acho que essa diretoria se perdeu e agora tá meio refém do Rogério, da vontade do Rogério. Renovou o contrato antecipado do Rogério. Eu também achei, porque o trabalho não era ainda, acho que, consistente pra isso e agora eles estão numa situação desconfortável aí, né? O time tá definhando e eles têm, estão na mão do Rogério querer continuar ou não no time. Falou lá que abriria a mão da multa, ó, vai saber. Jean Henrique, tirou ele é engraçado. Diniz não contrata ninguém, vai com o time que tem, é humilhado em todas e é criticado. O Cine contrata quem ele quer, não exatamente, é humilhado em todas e é endeusado. Pelo mesmo. Vou explicar mais uma vez, Jean Henrique. Eu acho que o Cine, o trabalho dele é indefensável. O trabalho feito durante o ano. Tomou lá, perdeu no Palmeiras, perdeu na final sul-americana, fez um campeonato brasileiro muito, mais ou menos, pra dizer o mínimo. Isso tudo eu concordo. Mas, pra mim, eu acho e continuo achando que, um, você não vai achar um técnico em árvore. Não é fácil você achar um cara que vai resolver as questões do São Paulo. Acho que as questões do São Paulo são bem maiores. E eu acho que o Rogério, pra mim, segue sendo o cara que mais entende o São Paulo e o momento do São Paulo. Porque não tem mais o Crespo. Não se esqueçam disso. É o que eu acho. Mas, se a galera acha que tem que cair fora, beleza. Bruno Guedes. Acho que o Cine perdeu o time, tática, técnica e psicologicamente. Eu tentaria o Crespo. Se não desse, manteria o Cine. PS, Léo não tem condições. A gente não deu as notas ainda, é isso? Não. Marcos Moraes. Tirando o debate, não se resume em sugerir alguém. Exatamente. Não estamos fazendo isso só. Lucas Nixon. O Rogério é patético. E não entrega um time minimamente bem treinado. E sempre frágil. Mesmo com um elenco bom. Flamengo. Existem vários técnicos. Cabe o São Paulo pesquisar. Chico Fábio. Concordo que o Diniz é péssimo. Mas o time do Cine não tem nada. Nem ideia de jogo. Trabalho ridículo. Albert. Ah, não. Alexandre fala. Time sem padrão desde o ano passado. Só isso justifica sair do Cine. Queria que o time se esforçasse como o Tironi se esforça. Para defender o Cine. Luiz Felipe Reis. Para o Tironi entender dislike. Fora a Cine. Cara. Luiz Felipe. Numa boa, cara. Eu não sou da geração que. Ah, não gostei. Vou dar dislike. Para mim isso. Isso não tem nenhum efeito, meu amigo. Vamos às notas. Vamos lá. Preparem o Gogó. Não vai ser fácil, hein. Felipe Alves. Ah, cara. Salvou o São Paulo em alguns momentos. Mas ele salva daquele jeito, né. Ele não parece goleiro profissional, né. Uma coisa estranha. Mas, do... Cara, salvou o time. Já tomou três gols, mas nenhum culpa dele. Do seis e meio. Você não achou a rebatida do primeiro meio? Ah, é. A rebatida do primeiro, sim. Rebateu para frente. Mas, de qualquer forma, salvou o time em outras oportunidades. Seis e meio. Puta, cara. Eu não sei. Acho que o gol... O primeiro gol que... Depois caiu o Castelo inteiro. Era a bola perfeitamente defensável. Mas eu dou nota seis. Beleza. Maurício Nambu deu sete. Kaique Lima, cinco. Lucimeiro Itoyama, seis. Rony Vieira, seis. Rafael Lucas, seis e meio. Achou que não teve culpa. Luciano Fleischer já deu quatro. Aí, Rafinha. Ah, uma expulsão inaceitável, né, cara? Eu nem acho que ele jogou mal. Acho que o primeiro tempo até foi bom dele. Mas, essa expulsão... Para foder demais o time. Do quatro. Eu acho, assim... É injustificável, né? O capitão do time. Com toda a situação. Laterais direitos machucados e tal. Não sei o que lá. Dar uma no cara do Matheus lá. Que estava infernizando no segundo tempo. Para tomar o primeiro amarelo. Depois, você tem que parar a jogada e fazer a segunda falta. Do nota zero. Eu não aceito esse tipo de coisa. Para mim, é quase um atestado de encerramento de vínculo com o São Paulo. É fogo. Porque o Moreira rompeu cruzado. Você vai ter um problema aí. Do nota zero. A Joyce Medeiros dá quatro e meio. O Guilherme de Souza, quatro e meio. O Sérgio Mancini, um. O Sérgio Mendes deu zero, como eu. O Márcio Aroes deu três. O Thiago Alves deu cinco. E o Clayke Lima, zero. O Guigão, zero. Aí, Ferraresi. Ah, se não foi o melhor, foi um dos melhores em campo. Dou sete para ele. Cara, foi o melhor do time. Dou nota seis e meio. Jogou com um pé de três. É o melhor jogador do time. De seis e meio para ele. O Alucimeiro Tomena dá sete. O Miro Lopes dá sete. Ivar Campos, seis e meio. Leonardo Vieira, seis e meio. Everton Macedo, oito. Abdon Fagundi, sete para o Ferraresi. Silas Júnior, sete para o Ferraresi. Aí, o Léo. Cara, ele só não foi o pior para mim da defesa, porque o Rafinha foi expulso. Então, o Rafinha dei quatro, dou quatro e meio. Mas, cara, é indefensável. É indefensável a presença dele no time. É um zagueiro que não defende. Para mim, não dá mais. Eu dou nota... Nossa, foi horrível. Dou nota... Três e meio para o Léo. O Maurício Nambu dá quatro e meio. O Rafael Taques, meio. O José Luiz, quatro. João Paulo deu oito. Leandro Rocha, três e meio. Rodrigo Nascimento deu zero. Maurício Nambu deu quatro e meio. Danilo Dias deu três. Reinaldo, como ala pela direita. Uma bosta. Quatro e meio. Donota quatro e meio também. Todo torto e tal. Acho que nem... Também dá para fazer um pouco melhor. O Fluminense, no segundo tempo, acabou ali com o lado dele. Rafael Peleias deu três. Lucimeiro deu quatro. Anderson deu dois. Sanderson deu zero. Rodrigo Nascimento deu dois. Guigão deu um e meio. E o Sérgio Nascimento deu três e meio. Saiu. Entrou Marcos Guilherme. Ele saiu no final, né? Sei lá. Sem nota. Nem foi tão no final. Mas esses caras que entraram, cara. Eles já entraram com a rapadura. Sei lá. Cinco. Também dá para cinco. Porque não comprometeu, mas já tinha ido. O Guigão sem nota. O Sanderson sem nota. A galera não dá nota do que está certo. Porque os caras já trocam o jogo perdido. Tiago Alves sem nota. Dangus dá cinco. E o Marcos Nascimento deu cinco. Aí, Igor Gomes. A galera vai dizer que ele é o pior jogador de todos os tempos. Não achei ele tão mal, não. Sobretudo no primeiro tempo. Depois foi demolido com o resto do time. Mas deu cinco e meio. Eu também achei que não foi um desastre, não. No primeiro tempo até foi bem importante. Não achei até que deveria ter saído. Você tem uma ideia, cara. Também acho. Não parecia acabar. Deu cinco e meio também. Mesma nota do Maurício Nambu. Everton Macedo deu quatro e meio. Rafael Lucas deu cinco. Jorge Medeiros cinco. Antônio Leone cinco e meio. E o Everton Mamed cinco. Saiu e entrou o Thales Costa. Meio parecido. Eu acho ele... Eu acho ele um bom jogador, sabia? Ele é um bom jogador, sim. Ele tem dinâmica. Falta força. É muito frágil. Dou cinco e meio para ele também. Quando ele vai bater aquela bola, colocar, o Flávio faz assim. Isso. Eu dou cinco, como o Marcos Lileg. Rodrigo Nascimento deu seis. Luciano Fleischer, quatro. Tiago Alves, seis. Guilherme de Souza, cinco. Maurício Nambu, quatro e meio. Bruno Tedesco, três. Cláudio Flávio, cinco. Edelson Soares, cinco. Aí... Pablo Maia. Ah, de novo, né? O cara que tem que se desdobrar em cinco em campo. Gostei. Deu seis. Um dos que se salvaram para mim. Nossa, o cara tem que fazer dez mil coisas no campo, né, cara? Não conseguiu anular o Ganso, mas eu dou nota seis pelo esforço também. O Severino também dá seis. O Vinícius Martins dá quatro e meio. Guilherme de Souza, cinco e meio. Fábio Carcano, seis. Leonardo Vieira, cinco. Sanderson Pereira, quatro. Marcos Miranda, seis e meio. Aí, do outro lado, o Wellington. Apagado hoje, mas também ele não pôde fazer o que ele normalmente faz, né? Que aí é chegado nele de fundo. Tinha muito congestionado ali. Não teve nem chance de fazer isso. E acho que ele ainda é frágil defensivamente. Do cinco e meio. É, e além de tudo, acho que no segundo tempo ficou lá ilhado com uns dez caras em cima dele, né? É, sim. Ele parecia um formigueiro em cima do cara. Eu já não tinha mais o Patrick. Eu dou nota cinco e meio para o Wellington também. O Emerson dá seis. O João Paulo dá sete. Claudio Flávio, cinco e meio. Lucimeiro Toñama, cinco e meio. Carlos Vítor, seis ponto sete. Sérgio Mancini, cinco. Aí, Patrick. Discreto. Eu nem sei se eu tiraria ele. Ainda mais depois do que aconteceu, mas foi pior do que vinha jogando. Do cinco e meio. É, eu dou nota cinco, mas não teria tirado ele, não, no intervalo. Do nota cinco, acho que ele não jogou bem, mas não tiraria, não. O Leonardo Veira deu cinco, o Alexandre Pina cinco, Vinícius Martins três, o Elton Costa três, o Fábio Cavalho um e meio, o Maurício Nambu seis, Vinícius Martins três. Saiu no intervalo, entrou o Galopo. Foi pior dele. Olha, se a galera desce a ripa no CN, não sei o que, tem que ir embora. Trinta milhas nesse galopo, eu espero estar muito enganado, mas até agora eu não vi nenhum jogo nem razoável dele. Eu dou nota quatro. Também dou nota quatro, achei que foi mal demais. Mas é verdade que ali ele também foi no bolo todo, mas não dá nota quatro, não acertou quase nada. O Leonardo Veira dá quatro, o Alexandre Pina três, o Luciano Fleischer quatro, o Rodrigo Nascimento quatro, o Edelson Soares dois, o Sérgio Mancini um ponto um e o Leandro Sampaio três. Aí, Caleri. Ah, o lutador de sempre, né? Dou seis pra ele. Seis e meio, vai. Dou seis pela... Não, seis, seis. Seis pra ele. Feito algumas boas jogadas com o Luciano. Meteu o Luciano na cara do gol no começo do jogo. O Luciano perdeu. O Luciano perdeu o pé direito, né? Mas eu dou nota seis. Parece um... Sério. O Ferraresi ali, o Caleri na frente e o resto no meio totalmente perdido. João Valdivino seis e meio. Antônio Leal seis. Emerson Santos seis pro Caleri. Jesus Vasconcelho seis e meio. Klaik Lima cinco. Jefferson Souza seis. Thiago Alves seis e meio. Bruno Tendesso seis. Alexandre Pina seis. Só pra falar pro Caleri, pros outros, né? Que o Caleri tá jogando pendurado há vinte jogos. E não tira o pé da dividida. É briga. Disputa. E não toma cartão. Mas não toma cartão porque ele não pode ficar fora. Mas o resto aí, né? Rafinha, Davi, os outros caras. Eu não vou nem comentar. Sim. Saiu e entrou o Bustos no finalzinho do jogo, né? Acho que sem nota o Bustos. Sem nota. E o Luciano, pra completar. Cara, fez um golaço, né? Belo gol do Luciano. Não, achei que foi mal, não. Dou seis e meio. Também dou seis e meio pelo gol. É, e depois foi sumindo, né? Foi sumindo. À medida que o São Paulo vai ser dominado, o cara fica sem função no time. Saiu já... Também já achei que a troca dele já foi pensando no próximo jogo. Aquela coisa. Sim. Já tava meio... Klaik Lima seis. Aliás, próximo jogo talvez não valha nada, né? Reinaldo Oliveira cinco. Abdel Fagundi cinco. Edelson seis. Mário Monteiro sete. Sérgio Mancini sete ponto três. Alexandre Pina seis e meio pro Luciano. Foi substituído no finalzinho... No finalzinho, não. Pouco antes pelo André Anderson. Nossa. É que ele jogou muito... Ele jogou muito pouco tempo, fala. É. Tem uma boa que ele saiu com tudo pra lateral, né? Com bola e tudo pra lateral. É que ele jogou pouco tempo. Se ele jogasse mais tempo, talvez a gente podia se dar uma nota ruim pra ele. Porque tudo que ele fez, ele errou. Mas foi muito pouco tempo. Eu vou dar uma colher de chá e sem nota. Eu também sem nota pra ele. Entrou também com uma coisa... Já tinha ido pro vinagre total. E, por fim, Rogério Senni. Indefensável. Quatro. Eu dou quatro e meio. Não conseguir, com um ano inteiro de trabalho, fazer o time minimamente... Se defender, conseguir administrar resultados e vantagens, é, de fato, uma grande decepção. Vai responder a dois e meio. Rodrigo dá quatro. João Valdivinho, dois e meio. Sérgio Mancini, dois. Jefferson Souza, dois. Tiago Alves, três. Quem mais? Alexandre Pina, eu já falei, quatro, né? E o Rony Vieira deu um pro Rogério. Muito bem. O Carlos Rossati fala... Gente, não vocês acham que o momento do São Paulo precisamos de um técnico feijão com arroz? O trivial é se manter vivo? O técnico como o Senni pode não expor demais a riscos desnecessários, como o rebaixamento? Bom, pelo menos, desse risco, o São Paulo não corre, pelo menos esse ano, né? Mas, ano que vem. Pedro Ábrio, ouvi vocês para reduzir a raiva desse time de M. Gustavo Bocuzi, tentar uma peixada com a Senni é culpa do Senni ou do cozinheiro? Olha, boa essa... Gostei. Essa analogia. Gostei dessa analogia, Gustavo. Muito boa. Denis Kreiser, correção, Arnaldo. Décimo terceiro jogo ganho que o São Paulo entrega, principalmente pelas substituições do Mito com o Y. Daniel, o risco de rebaixamento em 2003 é real, diz ele. Calma, gente. Por quê? Vocês acham que todo mundo que vai subir na Série B vai ser uns puta time? Não é assim também, né? Mas eu acho que vai ser difícil, como tem sido. É, mas é aquilo, né? Vamos lembrar que muito dessa situação confortável do São Paulo em relação ao rebaixamento é pela boa largada no campeonato. Começou bem nas cinco, seis primeiras rodadas, né? Depois caiu demais. Aí deu uma reagidinha e tá acabando mal. Mas, assim, aqueles pontos do início, né? Atlético Paranaense vitória, Santos vitória, empate com Fortaleza, com Bragantino, Cuiabá vitória. Então, nos cinco primeiros jogos, seis primeiros jogos, o São Paulo ganhou três, empatou dois, só perdeu um. Foi por conta disso, hein, meu? Senão eu tava com dificuldade. Sim. O Alas Pereira, âncora e Arnaldo, que tal o Paulo Souza? Claro que tá de sacanagem, né? Paulo Henrique Brito, Flamengo pode ter o Libertadores e pelo menos o Brasileiro, mas só nós, Tricolores, temos a live, Arnaldo e Tironi. Se ele não ganhar do Diniz, é azar ou incapacidade? É incapacidade, não tem nada de azar. Hoje foi pura incapacidade, né? Não tem nem discussão. É, acabou o ano, o Senna não conseguiu vencer o Flamengo, né? Que é uma coisa que o acompanha e não conseguiu vencer o Diniz, independente do clube. Vamos lá, vou ler mais algumas aqui. Na entrevista de hoje, o Rogério vai dizer, peraí, que o frio, a viagem e a ausência do Nestor afetou o desempenho do time. Não, ele nem falou isso, né? Ele foi muito pouco perguntado. A gente falou um pouco da coletiva, Arnaldo, mas o que chamou a atenção, vai um pouco mais na coletiva, ele, do jeito sem, pelo menos não jogou a toalha, né? Falou, não, tem mais dois jogos, não sei o quê, né? É, ele não sabia que o América tava vencendo o Bragantino, né? É. Do que eu acho que ele não contava, com o América vencendo fora de casa, mas aí, com a provável vitória do Fortaleza amanhã também, o São Paulo cairia pra décimo, faltando duas rodadas, praticamente. Já pode fazer a programação. Exatamente. Mas aí, já falando na programação, aí acho que tem que decretar o seguinte, cara, a gente vai com o Expressinho, Cotia, sei lá com quem, nessa Sul-Americana, desencana desse negócio, cara. É ou não é? Foca no que interessa. É. Não é? Eu acho também. De novo, esse negócio de Sul-Americana, porra. Vê lá o Coquim bonito, não dá, gente. É, vamos lembrar que o São Paulo jogou a Sul-Americana inteira da fase de grupos com time de reserva, né, Tironi? Não foi que o São Paulo... Pois é, não, sim, é verdade, é verdade. Rodrigo Nascimento, concordo, feijão com arroz e uma grande dose de humildade, diz ele. Rafa San, salve Dorival Júnior e Abel Braga, o prof... Salve, Dorival Júnior, Abel Braga ou profeixou, time precisa de treinadora antiga, onde zagueiro e goleiro defendam, junto com volantes e atacantes atacam, junto com meias. Zagueiro e goleiro, construtor é a PQP, grande abraço. Então, gente, vocês querem trocar? Vai pintar um profundo Luxemburgo aí, né? Não creio. Também não. Da Ayrton Silva, reconstrução financeira no São Paulo, chama o Guto Ferreira, olha lá. Que tal? Está segurando o Curitiba na unha, não acho também. Quem você acha? Crespo? Eu analisaria ao final da temporada. Primeiro, mesmo que eu não creia, eu hoje, que o Rogério, ficando com algumas adaptações, algumas situações, algumas mudanças para a temporada que vem, do jeito dele trabalhar, da forma da equipe. Se ele não quiser, eu acho que eu trocaria. Se ele não estiver convencido que ele trabalhou mal essa temporada, não adianta ele ficar para mim. Ah tá, isso é verdade. Isso eu concordo 100%. O cara tem que fazer uma avaliação e falar, pô, que merda que eu fiz, né? Como foi um trabalho bosta esse ano. João Paulo Passos, maiores problemas do São Paulo, um, envelhecimento na forma de administrar, dois, falta de grana, três, necessidade de vender, por isso o Léo joga. Conclusão, SAF já, repito. Não acham que toda SAF é a Crefisa, não é? Arnaldo, não esquece o Crespo, diz aqui o Vinícius Mota. Vamos ao contexto. O CN estava disponível no mercado e o São Paulo aparecia no rumo do rebaixamento. No rumo do rebaixamento não estava, porque ele já tinha saído da zona de rebaixamento com o Crespo e vão combinar que o desempenho do Sene como técnico disponível no mercado no campeonato foi igual ao do Crespo. O São Paulo só se livrou matematicamente do rebaixamento com o Sene na penúltima rodada com o Juventude. André, olá Tristão e Garcia. Para vocês, qual a porcentagem de vaga de cada time que disputa o G8? E não seria melhor jogar a Sula, feijão com arroz e arrumar o time? Foi isso que o São Paulo fez esse ano. Jogou a Sula. É ou não é, Arnaldo? Não tem... Mas sobre chances, eu acho que o São Paulo tem... Quem acha que o São Paulo seria humilhado na Libertadores? Ele foi humilhado na Sul-Americana. Né? Entendeu? Qual que é a questão? Se desse para jogar Libertadores, para Libertadores, tinha que ir para Libertadores. Mas nem isso vai conseguir, ao que parece. Douglas Sinto. O que vocês acham do Guto Ferreira? Cara, não dá para mim, gente. Não. Pô, você achar que o Guto Ferreira é o cara que vai resolver o problema? Pô, agora com o Guto Ferreira a gente vai levantar todos os canecos. Não dá. Algum time grande tem banco tão fraco? Diz aqui o nosso amigo Gato. Não é tão fraco o banco do São Paulo, não. Nossa, o banco do São Paulo é bem melhor. Agora com menos 12, de fato, fica mais. Mas são menos 12, né? 12 desfalques. E o Lincoln Bobino fala Porra, o Senna faz umas cagadas, mas o elenco é fraco. Estamos falando da quinta folha do Brasileirão. Time mais perdido que Daltônico montando o Cubo Mágico. Muito bem. É isso aí, certo? É isso, galera. Força. Todos nós precisamos. Olha, eu vou... Saindo dessa live, vai ser a primeira coisa que eu vou fazer, né, Arnaldo? O quê? Garantir o meu ingresso no setor Arnaldo de Tironi para ter essa cena. Olha lá que você está, grande garoto. Assim somos nós, entendeu? Sim. E antes que fala você passar pano para o Senna, não é isso. Eu só acho que existem muitas questões e acho que não dá para tomar nenhuma decisão enquanto não acabar. Chegar no fim do ano, fala, Senna aí, o que você achou do seu trabalho? Se ele falar, eu achei que foi bom, aí realmente é para se pensar que não vai dar. Faltou a nota do Bustos, foi sem nota, Júlio. É que a gente falou sem nota porque ele jogou muito pouco, né, cara? Entrou o Galer no finalzinho. Mas fala, o que você ia falar. É, o Edelson está falando, ferrou o sábado. Nós temos que ir lá no show do Maurício Barra, eu vou chegar lá com aquele humor que você me conhece, né? Ah, é, tem isso. É. O Davidson pergunta se o clube de membros sai esse ano. A gente tem um estudo feito por um grande amigo nosso, o Everton, tem um estudo pronto para o clube de membros, mas a gente precisa chegar em 240 mil inscritos no canal. A gente não desiste, a gente vai, a gente não desiste de ninguém. É ou não é, Arnaldo? Só do Sênico, muita gente desiste. Do São Paulo a gente não desiste, nem de vocês nunca, vocês nunca. E nem de vocês, vocês aliviam, cara. Quando a gente não pode ir em jogo, ter a live aqui é muito bom, porque a gente dá aquela descarregada. Eu sou xingado, entendeu? E vocês, nós também, dá para aliviar. Eu sou esculhambado aqui, mas tudo bem, estamos juntos, gente. O Carlos Alberto pergunta qual seria o seu time com o elenco ideal, Arnaldo. Com o elenco todo, no São Paulo? É. Jean Drey, olha, fogo, hein? Arboleda, Diego Costa e Ferraresi, três zagueiros. Igor Vinicius e o Everton na lateral, nas laterais. Pablo Maia, aí nós temos um problema, né? Eu tentaria, experimentaria, pelo menos uns cinco jogos o Galopo. Cinco jogos, só faltam três? Não, estou falando... Faltam dois. Não, estou falando para o ano que vem, né? Ah, tá. Porque esse ano já foi, né? É, sim. Não tem Arboleda, não tem Diego, não tem ninguém, né? Saulo Rodrigo pergunta quanto tempo você acha que é necessário para analisar o trabalho de um técnico? Eu sou da sua opinião, que eu sei qual é. Pelo menos uma temporada. Pelo menos uma temporada completa. Uma temporada, que é o que vai acontecer agora. Exatamente. Acho que tudo que a gente está falando aqui em relação ao trabalho do Rogério Ceni não é precipitado. A gente assistiu todos os jogos do São Paulo durante um ano todo. Então, dá para a gente fazer uma avaliação. E o Galera está achando que eu estou ficando louco, que eu defendi o trabalho do Ceni e estou falando agora que nem tanto. Não é isso. Eu defendo que, para mim, a troca será pior. É isso que eu estou falando. Acho que precisa... É uma temporada... O São Paulo, o Rogério Ceni não fez uma boa temporada. Fez uma temporada ruim. Isso é indiscutível. É isso, então? É isso. Obrigado, Galera. Muito bem, rapaziada. Pela troca aqui. Sempre fértil. Valeu. Sempre vocês. Vou aqui comprar o meu ingresso para terça-feira, setor anal de Tirones. Irei lá com o meu nariz de rena. De palhaço, no caso. Tchau.